O futuro, que a gente sempre lembra. E a gente espera que eles tenham um futuro melhor conosco, que eles sejam mais críticos, mais capazes de entender os discursos e todos os dias discursos de forma crítica e consciente e de forma cidadã. Então, esse é um dos objetivos do nosso evento. Espero que a gente consiga, ainda que em parte, mínimo que seja, mas contribuir para isso dentro do que nos cabe. Ok? Então, a gente vai fechar aqui de novo para terminar de arrumar a nossa mesa e aí depois a professora Dilson Cabral, que é o supervisor da linha 2 do nosso programa, que vai aí coordenar essa mesa com vocês. Então, bons trabalhos a todos e a gente se vê em breve. Linha de Políticas, Discursos e Sociedade e linha 2 do programa. E essa mesa é justamente na sequência da mesa do dia anterior, que foi relacionada aos grupos de pesquisa integrantes da linha 1. Essa mesa é a composição justamente dos grupos de pesquisa que compõem a linha 2 do programa. Eu estou aqui numa função dupla de mediador, de coordenador da mesa, mas também de participante pela minha condição de coordenador líder do EMEG. Mas a mesa é composta também com outras integrantes, são três mulheres queridas que vão fazer a composição dessa mesa, que são líderes e referências também do desenvolvimento do trabalho, da atuação dos outros grupos de pesquisa que compõem a linha 2. Então, o título da mesa é Visões sobre Letramento e Pensamento Crítico em Comunicação Mídia Cotidiana e a composição da mesa, da primeira fala para a última, vai ser, em primeiro lugar, começando a professora Ana Paula Bragaglia, que é líder do grupo Ética na Sociedade do Conhecimento. Na sequência, a professora Carla Baense Félix, que é líder do grupo de pesquisas Mídia, Redes e Jovens, Usos e Apropriações em Contextos Digitais. Na sequência, a Patrícia Gonçalves Saldanha, que é líder do grupo Laboratório de Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social. E, na sequência, este que vos fala, líder do grupo Centro de Pesquisa, que é o Emerge, Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência. Antes de passar a palavra para a Ana Paula, algumas informações. Em primeiro lugar, gostaria também de agradecer a colaboração da Maíra Xavier, me orientando, aluna do Programa de Pós-Graduação em Mídia Cotidiana, no mestrado, que está atendendo aqui o suporte dessa mesa específica em relação a todas as dúvidas, problemas que vocês tiverem, também o encaminhamento da condução do debate, que eu espero que seja ótimo, muito profícuo, também animador, como foi o conjunto das falas de ontem. Eu peço para que vocês, em primeiro lugar, desliguem todos os áudios e mantenham, obviamente, o áudio de quem a gente está falando. também que, na função dessa forma webinar em relação ao Zoom, a gente utiliza a parte do bate-papo para as conversas, para comunicados gerais, para alguma saudação etc., e, objetivamente, a parte de Q&A, ou de questões e... A, que seria de perguntas e respostas, que seria usada mais objetivamente para as perguntas dirigidas à mesa. Então, a Maíra também vai estar na sistematização dessas perguntas e encaminhamento também para cada integrante dessa mesa, desse painel. Está bom? Então, gente, isso é na sequência. Cada palestrante vai falar pelo período de 15 minutos informando aos palestrantes. Eu vou fazer um aviso por áudio mesmo, mas bem objetivo, quando estiver faltando cinco minutos e quando estiver faltando dois minutos. Vou falar simplesmente cinco, dois, para vocês conduzirem a fala em relação ao fechamento dentro de um tempo, para a gente privilegiar o debate. Tudo bem? Então, na sequência, já chamando a primeira palestrante, Ana Paula Bragalha, à vontade. Bom dia a todos. Não sei se está aparecendo a minha tela. Talvez se eu clicar aqui. Eu vou compartilhar o meu PPT. Vamos lá. Colocar aqui... Vou falar um pouco mais alto, é que eu estou um pouco nervosa. Bom, bom dia a todos. Eu sou a professora Ana Paula Bragalha, do PPGNC, que está realizando esse evento muito bom. e eu faço parte da linha 2, Políticas, Discursos e Sociedade. E vou apresentar para vocês um pouquinho das pesquisas e das linhas de atuação do grupo de pesquisa ESC, Ética na Sociedade de Consumo. Só uma pequena correção. Não é Ética na Sociedade do Conhecimento, É do Consumo, Ética na Sociedade de Consumo. Tem os e-mails aqui embaixo para vocês. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é dos nossos integrantes, porque como a Renata falou e mandou muito bem, a professora Renata, na fala de abertura, está sendo muito citada, acho que o que está nos segurando realmente são os afetos. O trabalho, a gente está conseguindo trabalhar muito também por conta dos afetos. Então, eu quero apresentar esse pessoal rapidamente. Eu e a professora Patrícia Burroughs, da EcoFRJ, somos as coordenadoras do ESC. Daí fazem parte do ESC a professora Fernanda Abreu, a professora Luê Inocencio, da UF, da Comunicação da UF, nossas colegas. A Mariângela Tualdo, da Federal do Rio Grande do Sul. A Pamela Craveiro, da Federal do Mato Grosso, que foi nossa pós-doc no PPGMC, fez um brilhante trabalho com a gente. A nossa atual pós-doc maravilhosa, e uma das coordenadoras deste evento, a Renata Tomaz, da UF. Todas professoras também. Daniela de Castro Alves, doutoranda pela UERJ, já deu aula pela faixa. Brenda Guedes, autora e organizadora de vários livros sobre infância e consumo, professora também de cursos livres, e pós-graduada pela Federal de Pernambuco. Maria Clara Monteiro, trabalha na Federal do Rio Grande do Sul, e também tem pós-graduação pela Federal do Ceará. Os nossos doutorandos maravilhosos, Pedro Henrique Santos e a Samara Brochado, que me acompanha como vice-coordenação nos GTs desse evento. Júlia Dias, mestre do PPGMC, e que está ralando muito na comunicação e na parte de assessoria internacional da Fiocruz agora, que está tendo muito trabalho em função da pandemia. Ingrid Seabra, que foi da nossa primeira turma do PPGMC e está fazendo doutorado na Argentina, na Flaxo, está morando na Argentina. Fernanda Paz, minha mestranda, minha mestranda, orientanda do PPGMC, Isabela Gonçalves de Oliveira, mestranda também do PPGMC, Lorena Rui, mestranda do PPGMC, egressa do nosso curso da UF, Isabela Evaristo, ex-bolsista PIBIC, quase fechando o curso de graduação, Carolina Matos, atual bolsista PIBIC da UF, Carlos Henrique Trancoso, bolsista da Fernanda Abreu, também faz parte do grupo. Atualmente estamos com essas 20 pessoas. Fez muito parte ativamente a Ana Luísa Bezerra, que foi mestre pelo PPGMC no ano passado e preferiu sair porque ela está interessada em outra linha de atuação, mas ela ajudou muito no grupo do ESC. Quais são os nossos objetivos? Estudos críticos sobre perspectiva geral da ética em cenários envolvendo produtos midiáticos das sociedades de consumo, ou seja, capitalistas de consumo. O que eu quero dizer com isso? que a gente quer estudar esses cenários numa perspectiva de entender que as ações trazem consequências para terceiros e não só para os protagonistas da ação, nesse sentido da perspectiva geral da ética, e também no sentido de entender que a ética pressupõe que os sujeitos devem ter condições básicas para exercer em atos éticos. Uma delas é ter o ato voluntário, ou a voluntariedade, que é serem livres para adotar um determinado caminho. Então, a gente avalia muito as nossas pesquisas em torno dessa perspectiva geral. Muitas vezes, na sociedade de consumo, as ações são planejadas não levando em conta ou reduzindo essa voluntariedade dos consumidores. Quando eu falo em cenários ou produtos midiáticos, e cenários que envolvem produtos midiáticos, eu não me refiro apenas à publicidade, que é o meu curso de graduação, comunicação social, habilitação, publicidade, mas o marketing como um todo, o cinema, a internet, focando aqui redes sociais, plataformas digitais, como Facebook, Instagram, YouTube, entre outras. Há imprensa, o jornalismo, enquanto indústria, que também é atravessada por lógicas de consumo e de capital. Demais contextos das indústrias criativas podem entrar moda, podem entrar design, e não poderiam ficar de fora, não poderia ficar de fora um cenário que não é mídia, mas a gente precisa avaliar também em termos éticos, que são os próprios comportamentos de consumo, as subjetividades de consumo, como que elas impactam a sociedade nessa perspectiva geral de poder trazer prejuízos ou benefícios à sociedade. Ou seja, a gente tem que analisar, então, como são atravessadas pelas lógicas de consumo esses cenários, para compreender implicações éticas desse processo, o que eu chamo de violências do capital. E, por fim, a gente quer levantar alternativas de transformação, que chamamos de resistência, na produção, que é em quem produz os cenários mediáticos, e também nos consumidores e nos intermediários disso, professores, educadores, através da leitura crítica de mídia. As nossas linhas de pesquisa são políticas, discursos de sociedade, indústria criativa, estratégias de poder e ações de resistência, publicidade, branding e marketing em geral sobre o enfoque ético, e uma terceira que está fresquinha saindo do forno, que foi uma ideia da Samara e, pelo menos, duas pessoas já querem trabalhar nisso, que é fazer um observatório crítico das marcas na pandemia, está em construção, começamos a falar disso essa semana, para a gente poder analisar todas essas coisas no contexto da pandemia, as publicidades que são feitas, as incoerências discursivas, mas vocês vão entender um pouquinho mais nesse próximo slide que são os eixos de pesquisa. Então, são alguns exemplos, todos eles caminham, pessoal, para o seguinte, para a crítica estética da mercadoria, pegando aqui uma expressão do filósofo alemão Wolfgang Haug, que é marxista, e para uma crítica à fetichização da mercadoria do nosso querido Marx, quer dizer, querido para o nosso grupo, para muita gente aqui da linha 2. Então, eixos de pesquisa, ética reflexiva ou conceitual, que é esse sentido básico que eu falei para vocês, quanto aos atravessamentos do capital na indústria criativa e nos sujeitos, ética também no sentido de deontologia, ou seja, de normatizações na publicidade e nas empresas em geral, ideologias de consumo que atravessam os discursos publicitários e outros discursos das marcas, a persuasão indireta ou dissimulada que a Patricia Burroughs denomina um de seus braços de publicidade expandida, e aí a gente faz um contraponto com essa liberdade muito entre aspas na sociedade de consumo, representatividade versus subrepresentação na sociedade de consumo, infância, publicidade, marketing e consumo, incoerências discursivas dos anunciantes, inclusive na pandemia, e literacia publicitária ou leitura crítica da publicidade ou leitura crítica das retóricas do consumo, entre outros eixos que vão aparecendo. Os nossos mestres dos básicos utilizados, pessoal, acabou que a gente está percebendo isso, na verdade, é uma coisa que eu percebi fazendo esse slide e nas nossas conversas que têm sido riquíssimas no nosso grupo e têm realmente acalentado os nossos corações, nem sei se essa palavra é portuguesa ou espanhola, mas que têm dado muito calor nos nossos corações esses encontros do ESC. Os nossos métodos básicos são teoria crítica dos frankfurtianos, sim, eu acredito que nesse momento a teoria crítica tem que ser resgatada e muito num aprendizado constante porque não é moleza o materialismo histórico de Marx, ou seja, a gente quer o quê com esses dois métodos? A gente quer desvelar as sobredeterminações ou as camadas, as várias coisas que estão por trás das mensagens, a gente quer ir muito além e isso a teoria crítica faz muito, e o materialismo histórico recomenda muito, na teoria crítica a busca é o que? Quando a gente vê um fenômeno é ver quais são as forças sociais que estão determinando a realização desse fenômeno e contribuindo para uma dominação já existente. 5 anos. Tá, tá beleza, tô quase terminando. E o materialismo histórico sempre buscando as sobredeterminações que estão influenciando cada etapa. Então, se a gente vê uma publicidade que tá falando pra reinventar o futuro do Bradesco, a gente, no ESC, vai indo atrás. Peraí, o que que eles estão, mas o que que eles estão fazendo na empresa? Como assim reinventar o futuro? Por que que eles estão falando isso? E por que que na empresa eles não estão, na empresa eles não estão se preocupando com contágio entre os funcionários? Opa, vamos mais atrás. Por que não estão se preocupando com isso? E a gente vai indo atrás, vai indo atrás. Uma das pessoas que ajudou muito e foi um aprendizado muito grande nesse ano foi a professora Marina Machado Gouveia da Escola de Serviço Social da UFRJ que quem me apresentou ela foi a minha orientanda Samara Brochado que é muito citada porque realmente eu aprendo muito com esses orientandos e ela deu um curso sobre o capital que tá ajudando muito, me ajudando muito a conduzir o ESC, a trocar ideia no ESC. Bom, exemplos de pesquisas e publicações. Tivemos um livro em 2017 de minha autoria porque eu tava em todos os capítulos, mas eu chamei todo mundo da época muita gente da época pra colaborar nesse livro, então é um livro do ESC sim. Livro atual que teve a dita Alfa Perge tá no forno mas precisamos do dinheiro que não saiu ainda. Esse é uma coletânea mesmo, vários capítulos, cada um fazendo um capítulo, a dissimulação da sociedade de consumo, um olhar crítico sobre as estratégias de persuasão indireta no marketing, organizado por mim e pela querida amiga e parceira de pesquisa Patrícia Burroughs, outra coordenadora, a segunda coordenadora do ESC. E outros exemplos, os livros sobre infância, mediatização e consumo que a Brenda Guedes, a Renata Tomaz, a Pamela Craveiro, a Maria Clara Monteiro, entre outras pessoas, fazem, compõem exemplos de nossas pesquisas. Artigos como A Invisibilidade das Pessoas Negras na Publicidade, Perspectivas Interseccionais no Regime Representacional da Campanha da Trivago, publicado recentemente, feito por mim, pela Samara Bruxado e pelo querido Pedro Santos, doutorando do PPGMC, é outro exemplo. Um capítulo que vai sair no próximo livro do PPGMC com a Lorena Rui, nossa querida mestranda, Apropriação Ideológica de Causas Sociais na Sociedade de Consumo Mediatizada, Confronto entre as Lógicas do Capital e a Luta Política, tudo isso são exemplos das pesquisas do ESC que vocês podem perceber que tem essa desconfiança com o mercado. Para fechar, é o seguinte, ESC, cotidiano e letramento pensamento crítico. Vocês já vão perceber a nossa desconfiança com o mercado com esse slide. A ligação entre esses termos todos é que nós fazemos reflexões e pesquisas e estamos buscando cada vez mais fazer pesquisas a ação, oficinas, com a parceria do OBS, que é um projeto de extensão observatório de publicidade expandida da Patricia Burroughs, para que pessoas realizem... É o último slide. Para que pessoas realizem cada vez mais leitura crítica de mídia no cotidiano. Nós estamos estudando isso. A Patricia trouxe para a gente um texto do Malmelin que traz um roteiro para ajudar as pessoas a perceberem as camadas das mensagens, das mídias, e assim não serem ludibreadas por elas, por mais que elas não sejam passivas. No entanto, o ESC faz uma ressalva. Nós não podemos individualizar a responsabilidade. E isso quem nos traz muito é o Bauman. O que nós queremos dizer com isso? Nós temos que manter o estudo, sim, cada vez mais, não perder de foco o contexto da produção, o contexto da indústria, porque ele pode impactar as pessoas em seu cotidiano. E aqui a nossa bibliografia, que tem uma galera muito legal. Retomamos, sim, a Doni Horkheimer, colocamos Bauman, colocamos Baudrillard, Fontenelle, que fez o prefácio do nosso livro que vai sair, Slade Fontenelle, socióloga, Agnes Heller, as leituras da Patricia Burroughs com a Mônica Machado e Lucimara Hatch, o nosso David Harvey, maravilhoso, que nos ajuda demais com o Marx, o Marx Jameson, o Denis de Moraes, maravilhoso, que dá muita ajuda e pensa muito parecido, a Marina Machado Gouveia, que é um presente para nós, conhecemos esse ano, no meu caso, o Marcuse, outro frankfurtiano, e o pessoal Vasques, que trabalha com ética, e o pessoal do cotidiano, além da Agnes Heller, Nildo Viana, José de Souza Martins, e o Thompson, com ideologia e cultura moderna, nos ajuda muito também. É isso, gente, muito obrigada, quem quiser fazer parte, estamos abertos. Valeu, Ana, muito obrigado, não só pela fala acalentadora na relação crítica da publicidade em relação ao capitalismo, como também na precisão do tempo, foram 15 minutos cravadíssimos, mas acredito que também, além da racionalidade do tempo, que tenha trazido uma contribuição muito grande para a gente pensar essas relações a partir do ESC, que é da sociedade de consumo, com a discussão mais geral de letramento, alfabetização, literacia midiática, e também a questão mais específica e necessária que nos toma, que é essa referência no pensamento crítico. E aí passar a bola, então, para... Não estou aparecendo, gente, desculpa, era para aparecer também. Passar a bola aqui também para a professora Carla Baense, coordenadora do grupo Mídias, Redes e Jovens. Carla, é contigo. Bom dia a todas e todos. Deixa eu tentar aqui compartilhar a minha tela. Não sei se eu vou conseguir, porque eu não estou enxergando aqui o meu PPP. Enquanto não entra, vou ocupar o vácuo aqui. Eu te aviso com... Faltando cinco minutos. É 11h32. Ok, obrigada. Bom dia, então. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês todas aqui e todas hoje. Eu preparei um PPP muito simples, assim, só mesmo para servir de guia, né? Eu queria apresentar a vocês o nosso grupo de pesquisa, Mídias, Redes e Jovens. O nosso grupo foi criado em 2013 no Departamento de Comunicação, por mim, Carla Baense, a professora Larissa Moraes e a professora Ellen Guito. Então, essa é a constituição inicial do nosso grupo e ele vem se transformando ao longo do tempo pela própria dinâmica do ingresso e saída de alunos, sejam da graduação, sejam da pós-graduação, né? Então, o nosso grupo vem se dedicando a estudar as relações de consumo midiático, da juventude, numa perspectiva de compreensão de juventude como um conceito móvel, né? Um conceito que não se fecha num grupo etário, segundo o Estatuto da Juventude, jovens são aqueles entre 15 e 29 anos, mas compreendendo as diversas realidades que atravessam a condição juvenil no Brasil. Nos anos de 2018 e 2019, nós, como dizemos, oficinas de literatura metamidiática e informacional em escolas públicas aqui de Niterói. Foi uma experiência muito enriquecedora para ampliar um pouco o olhar sobre essas juventudes e compreender suas relações com as mídias. E pretendíamos fazer o mesmo no ano passado, quando fomos todos e todas surpreendidos por um evento mundial, né? Então, a pandemia, ela modificou as nossas rotinas e também as nossas pesquisas, né? Então, nós nos voltamos a analisar alguns textos, nos voltamos à reflexão sobre a juventude, a juventude de escola, que era um tema que estava nos movendo, até que a gente esbarrou num texto muito interessante que examinava o conceito de gerações, que é o conceito clássico da sociologia, da juventude, né? Cunhado com o Mannheim, ainda nos anos 20 do século passado, a partir do qual dois autores, né? Júnior Edmund e Brian Turner, analisavam a construção de grandes eventos traumáticos a partir da mídia. E, coincidentemente, nós vivíamos um grande evento traumático, né? A pandemia, ela se colocava para nós como um trauma geracional, um evento a partir do qual a gente cria uma memória coletiva, né? Para sempre. Então, assim, as próximas gerações, elas vão pensar em termos desse marco temporal que foi essa realidade traumática produzida pela pandemia, né? E a gente resolveu, então, como muitos pesquisadores e pesquisadores em todo o mundo, redirecionar as nossas análises para entender esse momento específico, né? Entender como essas juventudes, então, consumiam mídia. Na compreensão de que essa mídia, em especial o jornalismo, conforma também a nossa experiência em relação a esse evento. Então, um evento como essa pandemia, ele tem uma dimensão midiática explícita, né? Então, a mídia, ela nos dá um senso de realidade daquilo que a gente vive enquanto coletividade. Então, embora individualmente tenhamos as nossas experiências, as nossas dores em relação a esse momento, nós construímos também, coletivamente, uma memória desse evento. Memória, essa que é atravessada pela mídia, né? E o jornalismo em particular. Então, a gente, para compreender um pouco essa dimensão da construção midiática do evento traumático, a gente conduziu um estudo. Bom, antes, eu pulei algumas telas, gente. Eu queria apresentar, então, o grupo que realizou esse estudo, né? Embora, como eu falei, o nosso grupo tem uma composição móvel, o grupo que esteve presente ao longo de todos esses meses em que a gente desenvolveu a modelagem e a aplicação do estudo, é um grupo formado por mim, pela professora Larissa, pela professora Ellen, pela Carla Ramalho, que é doutoranda do programa, pelo Vitor Rocha, que é mestre pelo PPGMC, Luísa Gold, Marcela Torvai, Padre C. Fernandes, também mestres pelo PPGMC, e Luciana Costa, que é mestranda, né? Então, embora a gente tenha uma composição um pouco maior do grupo, em relação a essa pesquisa especificamente, foi esse o grupo que conduziu. Então, só para a gente fixar um pouco qual foi o nosso marco teórico, né? Então, essa percepção de que a gente experimenta numa escala mundial esse evento, e parte dessa experiência nos vem através da mídia, né? Eu posso ter, como eu falei, uma experiência individual em relação a esse evento, mas eu estou em contato com a realidade traumática de 300 mil pessoas mortas no Brasil a partir da mídia, né? Eu estou em contato com uma realidade traumática de que dentro de um mês, entre o dia 24 de fevereiro e o dia 24 de março, morreram no Brasil 50 mil pessoas, que é mais ou menos a média de mortes por homicídio no Brasil anualmente nos últimos 10 anos, essa realidade contundente me chega através da imprensa, né? Eu não consigo experimentá-la individualmente a não ser a partir dessa dimensão mediática, né? Então, a gente foi tentar entender como essas juventudes dos grandes centros urbanos desconectados, compreendendo que essa é uma juventude específica, né? As juventudes não são iguais, portanto, como elas elaboram essa relação com a mídia e que sentidos produzem sobre a pandemia nessa relação? Carla, por favor, você consegue colocar a tua apresentação em tela cheia? Talvez. Vamos ver aqui qual é a ferramenta. Tá legal. eu acho que naquela porcentagenzinha de do lado do menos mais, aí tem uma porcentagenzinha que está 92, aí eu acho que você abrindo a aba vai aparecer uma opção tela cheia, ou então ctrl-f mesmo direto no teclado, ou ctrl-l, não sei. Foi. Foi. Beleza. Voltei aqui, vou te dar um minutinho de lambuja, tá? Tá bom. Valeu. Então, quais são as antigas? Só mais uma coisinha, o ctrl-l ficou uma caixinha lá em cima localizada, só para fechar ela. Ah, sim. Pronto. Ok. Boa apresentação. Obrigada. Então, qual a experiência juvenil em relação a esse tema, né? Quais são as realidades que atravessam essa relação com a mídia? A gente não quer trabalhar numa perspectiva instrumental de que estimula a resposta, né? Então, a mídia produz tais conteúdos e as audiências respondem dessa maneira. Isso não acontece de modo automático e a gente que estudou recepção sabe o quanto se é atravessado por centenas de outras especificidades, né? Então, quais são as realidades com as quais essas juventudes que consomem conteúdo noticioso via jornalismo sobre pandemia também estão enfrentando, né? Então, alguns números importantes. Segundo a Unesco, um bilhão e meio de estudantes estão fora da escola. Então, a escola que é uma referência importante em termos de sociabilidade, ela está em boa parte do mundo com atividades interrompidas, com portas fechadas, né? No Brasil, especificamente, a gente encara uma realidade de diferenças entre ensino em redes privadas e em redes públicas, em que as redes públicas têm dado respostas pouco efetivas em relação a essa necessidade do isolamento social e do ensino remoto, né? Então, tudo isso afeta de maneira importante essas juventudes, né? Então, para além do isolamento social que essas juventudes vivem e as perdas econômicas por questões de perda de emprego dos seus pais ou velhos próprios, as perdas afetivas produzidas por mortes, por adoecimentos de pessoas próximas ou velhos próprios, a gente observa questões que dizem respeito à saúde física e mental das crianças e jovens, questões que dizem respeito à aprendizagem da segurança alimentar que era garantida no Brasil pelas escolas públicas que são o mais importante instrumento de segurança alimentar no Brasil. O aumento da violência doméstica que muitas juventudes sofrem, gravidez, adolescência, casamentos precoces, então, é uma série de fatores que impactam essa relação entre as juventudes e as mídias. A gente não pode considerar que mídia e cotidiana sejam a mesma coisa embora eles estejam imiricados. Então, tanto essa relação com o cotidiano é modulada pelas percepções produzidas a partir da mídia, quanto a produção científica a partir da mídia também é atravessada pelo que ocorre no cotidiano dessas juventudes. Então, essa pesquisa ela ouviu entre os meses de novembro e dezembro 850 pessoas no Brasil, em todas as regiões do país. A gente fez um questionário e distribuiu esse questionário através das redes sociais, contando com o auxílio de pesquisadores e pesquisadoras de todo o Brasil que nos auxiliaram a distribuir esse questionário. A gente obteve, então, esse número de respostas ao longo de cinco a seis semanas de questionário. Nosso reporte, a gente utilizou como base o critério da juventude, sobre a juventude de que vai de 15 a 29 anos e a gente conseguiu uma amostra com diferentes níveis de renda, com posição familiar e situação de gênero, situação de etnia que foram mapeadas também nesse questionário, para além das questões sobre consumo noticioso especificamente. E aí, o que eu vou tecer para vocês são alguns insights da pesquisa. A gente vem trabalhando agora na análise desses resultados. Como eu falei, a gente não quer fazer uma análise mecanicista do tipo estímulo-resposta. Quando eu pergunto para os jovens como se sentem afetados pelas notícias sobre pandemia, eles me dizem que tem tal tipo de reação. A gente quer entender o que essas reações significam no universo mais amplo dessa experiência pandêmica. Então, como eu falei, são alguns insights e não reflexões acabadas ou respostas para as nossas indagações iniciais. Então, alguns números muito breves. A gente perguntou a essas juventudes se eles buscam notícias, se buscam e recebem, se recebem, mas não buscam. E a gente observou que esse cotidiano pandêmico está atravessado pelas notícias sobre a pandemia em si. 59,8% buscam e recebem notícias, 84,9% recebem sem mesmo ter buscado. Então, esse contato... Cinco minutos, Carla. Cinco minutos, obrigada. É muito intenso nessa geração. 55% dizem que aumentou o consumo de notícias desde o início da pandemia. A gente pegou justamente o final da primeira onda, onde a gente hoje também vai observar um arrefecimento dessa intensidade da afetação pela mídia, apesar de ter sido bastante alto ainda. E as redes sociais são citadas por 78% dos respondentes como fontes de notícias sobre a pandemia. e uma das questões que a gente fez e que é a única que eu vou trazer para vocês hoje, a gente está trabalhando os resultados, é quais seriam as emoções produzidas ou sentidas as afetações pelas notícias que se relacionavam à pandemia. E a gente obteve, então, respostas bastante preocupantes do ponto de vista do que a gente vem entendendo como esse quadro mais amplo de saúde física, saúde emocional, saúde mental, dessas juventudes. Então, a ansiedade é o sentimento mais citado pelos respondentes, seguido pela angústia, pelo medo e pela tristeza. Então, são os sentimentos que são manifestados por essas juventudes. E a gente quer entender, então, o que essas respostas significam, para além, o que esse medo significa para além dessa resposta automática, porque é muito difícil você perguntar para o jovem, mas o quanto desse medo vem da realidade que você experiencia e o quanto vem do próprio noticiário sobre essa realidade. É absolutamente virtualmente impossível separar esses sentimentos em relação à mídia, dos próprios sentimentos em relação a essa realidade traumática que a gente está vivendo intensamente em todo o mundo. Então, a gente quer entender o que se produz a partir daí. Pensando, no conceito de manhã de gerações, quais são as respostas que essa geração, que ocupa uma mesma posição geracional, que, portanto, tem experiências em comum, quais são as respostas que serão dadas por essa geração a essa realidade, cujos efeitos nós vamos ver ao longo de muitos anos ainda. Então, essas respostas políticas nos interessam, para além do que eles dizem, sentir, o que significam esses sentimentos, quais são os sentidos que eles produzem, que respostas eles estimulam. E aí, eu queria só fechar a partir de um insight que a revista Lances, que é uma revista importante, todo mundo sobre medicina, sobre ciência, ela traz para a gente, ela diz que teorias da conspiração e desinformação proliferam em tempos de certeza e medo. E a gente chega, então, no tema dessa mesa, que a gente vai discutir o letramento mediático e informacional, como a gente vem chamando a nossa pesquisa, como também uma resposta política aos tempos em que a gente vive. E a gente traz um fragmento do texto que a Unesco produziu sobre o tema, em que a gente observa que a qualidade da informação é fundamental na nossa ação política, na nossa autonomia de ação. é também importante, porque a gente, a partir daí, começa a compreender quem somos e por que respondemos de tais maneiras, se não de outras maneiras, aos estímulos que recebemos. A gente compreende que isso é muito importante nesse momento, em que a gente precisa dar respostas efetivas para a crise que a gente vive, uma crise de saúde pública, mas também uma crise de informação, o que a Unesco vem chamando de infodemia. Então, é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar nos próximos meses, nessa pesquisa, em que a gente pretende encontrar respostas, inclusive ouvindo melhor essas juventudes, fazendo outras pesquisas de cunho mais qualitativo, em que a gente possa, através de grupos focais ou de entrevistas em profundidade, aprofundar essa questão com as juventudes. Então, é isso. Obrigada. Espero que vocês possam contribuir também para esse nosso entendimento. Obrigado, Carla. Obrigado pelo prazer compartilhar para a gente as pesquisas em curso super necessárias em relação à urgência do momento que a gente vive na relação com a população que é extremamente fragilizada e, ao mesmo tempo, extremamente angustiada e afetada com essas situações. Então, muito bacana a sua apresentação e, na sequência, eu gostaria de chamar a professora Patrícia Saldanha, coordenadora do LACOPs, para fazer sua apresentação. Patrícia, eu te aviso com 11h49, dando aquela sobrinha para o PowerPoint entrar nos eixos e você começar a sua fala, tá? Tá bom. Bem-vinda. Eu estou tendo uma chance aqui de... Ixi, não, porra. Ai, meu Deus do céu. Se eu não conseguir, eu já pedi ajuda aos universitários ali. Ai, eu acho que eu consegui. Eu não sei se eu consegui. Você quer mandar a tua apresentação para a Maíra para ver se ela... Eu mando. Olha, eu vou te falar, gente, eu realmente... A gente só faz esse tempinho de você mandar. A Dilson, eu já tenho a apresentação dela que eu posso apresentar. Ah, ótimo. Então, pode ser, é o Rafael Roda e você vai acionando o pedido para virar de slide. só de próxima ou anterior que eu vou tocando aqui, tá? Tá bom. Obrigada, ele salvou porque eu já fiquei nervosa aqui. Então, com a sobrinha começamos 11h40 e eu aciono com 11h50 faltando 5. Lá no início, lá no início. Antes, anterior. Então, em primeiro lugar... Estão me ouvindo bem? Sim. Tem parte, perfeitamente. Ah, graças a Deus, porque teve um computador que eu estava, quebrou e a gente teve que arrumar um outro e botar aqui de emergência, assim, aí eu fiquei meio nervosa. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer não só a coordenação, o evento, a organização que está, assim, sensacional, um desafio tremendo, atenção, né, de todos os organizadores, dos alunos, realmente estou fazendo, eu sou muito grata de todo o coração e a empresa também é ventiva, porque eles são de uma agilidade, de uma rapidez, de uma gentileza, né, Renata Tomás, tendo esse suporte também, todos os alunos, então, eu não tenho como não fazer essa abertura, porque vocês me economizaram um dinheirão de fazalites. Aproveitando que eu vi a apresentação da Carla quando ela bota lá ansiedade, eu não tinha isso, eu adquiri, essa é minha herança, em tempos de pandemia, porque realmente a gente fica muito refém da tecnologia e eu acho isso um abuso, né, a gente ter tanto trabalho, a gente realizar tantos projetos e ficar desesperado por conta do Zoom. Mas, isto posto, e com todo o meu agradecimento, sou Patrícia Saldanha, coordenadora do, geral do Laboratório de Investigação de Comunicação Comunitária e Publicidade Social, próximo. E aí, Rafael? Ah, beleza. Então, nós somos um grupo de pesquisa registrado, né, já certificado pelo CNPq desde 2014, acabamos de ser contemplados pela FAPERG como grupo de pesquisa emergente, e a gente tenta congregar três, essas, essas três bases, né, da Universidade Pública, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, o nosso grupo é formado por professores, eu não vou ter como separar todos, eu achei muito legal, mas, assim, eu ficaria muito tempo e vou explicar a nossa dinâmica também, né, professores, alunos de pós-graduação, de graduação e egressos. Então, é um rodízio, né, que acontece no Lacopse, um rodízio muito saudável. Então, próximo, por favor. Tem uma história, eu tô até com a mesma, eu vi que eu tô com a mesma cartão que eu tô aí na foto, né, eu sou a Patrícia, né, o Pablo Navarrete, que é o coordenador pedagógico, a Tatiane Lima, que é a professora responsável pela parte de comunicação, de jornalismo, e ela desenvolve vários projetos, o professor Romulo Correia, que entrou há pouco tempo e é responsável pela parte de memória e imagem, já vou explicar como a gente funciona, e a professora Andréia Retti, que também é recente, né, no grupo, mas que já está desenvolvendo muito trabalho, muito legal, muito interessante. São muitos graduandos, que os graduandos entram e saem, a gente procura fazer sempre uma disciplina no dia a dia, sempre disciplina voltada para projetos de extensão na graduação, e há um processo de rodízio, os alunos saem, os alunos voltam, os egressos continuam, e a gente tem um número enorme de pessoas e faz periodicamente um credenciamento e descredenciamento, faz uma despedida e entram pessoas novas, próximas, por favor. Então a gente tentou como montar, obrigada, tá, o Rafael, como a gente tentou montar uma estrutura orgânica, e foi muito difícil chegar nesse desenho, mas é um desenho que pensa estrategicamente como o Lacopes vai conversar com a sociedade, como o Lacopes vai pesquisar, vai desenvolver projetos de extensão e refletir teoricamente a partir desses projetos que a gente faz, e trabalhar como atividade de ensino, porque essa publicidade social que a gente trabalha é uma publicidade social que não tinha, né? A gente já vinha fazendo muito trabalho de publicidade comunitária, eu já desenvolvo projetos desde 2002, quando eu terminei, foi logo na minha dissertação de mestrado, que era uma ideia, uma vontade que eu tinha, e a partir daí eu comecei a desenvolver e fui me conectando com outras pessoas, tive uma escola, vindo do laboratório de estudos em comunicação comunitária da UFRJ, o LEC, e tive essa vontade de montar e vi que várias pessoas faziam isso, a gente foi se juntando, foi se convidando, foi compartilhando, é um trabalho de muita contribuição, e a gente faz desde essa construção teórica, o Pablo super certinho com essa questão da construção, de uma forma pedagógica da gente se relacionar com instituições de ensino superior, Rômulo, trabalha muito a questão da memória, em parceria com a Tati, que é do jornalismo, e ele é do jornalismo também, então eles já trabalham com peças para atender, por exemplo, as agências de fomento, a gente está nesse processo agora de formação, a partir da contemplação do edital da FAPERJ, a gente conseguiu colocar em prática, ainda durante a pandemia, um ano muito difícil para a gente, e a gente conseguiu avançar nesse projeto. Com a entrada da Andréia, essa parte da identidade visual que estava, uma volta, a gente foi fazendo, mas a coisa estava meio avançada, ela conseguiu harmonizar e trazer. E tem um núcleo específico que é dessa comunicação institucional que a gente faz, que muita gente diz que o Lacopse faz tanta coisa, trabalha, é isso aí, o Lacopse faz muita coisa porque tem muito aluno envolvido, essa base, então essa rede de afeto que a Renata falou e que a Ana Paula trouxe, é isso que movimenta o Lacopse. Letícia, Vitor, aí aluno sai, aluno volta, aluno liga, quero participar desse projeto, aconteceu esse fato, não vamos fazer nada, estou aqui para fazer, então é isso que movimenta o laboratório. E aí, pode passar, por favor, a publicidade social, muitas vezes, ela assume, ela vai assumir num caráter de extensão e que eu queria deixar claro que é também, mas não é só. Ela não é uma coisa assim, vamos fazer um projeto social, não é isso, não é disso que a gente está falando. Na verdade, a publicidade social, ela começa nos Estados Unidos, ela é pensada pela primeira vez nos Estados Unidos, num período entre guerras, é reforçada no pós-guerra, e ela é totalmente vinculada ao marketing social, que é uma vertente que a gente realmente não tem. a gente não pega uma temática e coloca essa temática, por exemplo, num comercial de um grande refrigerante para dizer que ajuda. A gente sequer usa o termo ajuda, a gente procura usar o termo participação, a gente participa, dialoga, e diálogo dentro de uma perspectiva muito freiriana, porque não é um diálogo conversa para conseguir um ganho. Nós não somos um balcão de serviço, como eu já disse lá nos primeiros vídeos que estão lá no nosso canal no YouTube. A gente, a partir do diálogo, constrói coletivamente. Então, assim, tem um outro lugar que também desenvolve, em Alicante, com o Emílio Feliu, ele desenvolve um trabalho enorme sobre publicidade social e chega à conclusão que a publicidade social espanhola e estadunidense são a mesma, tem a mesma proposta, a mesma base, o mesmo fundamento, que é usar o social na publicidade. Não é o que a gente faz. Recentemente, mais ou menos em 2009, tem uma pesquisadora portuguesa chamada Sara Balonas, que ela desenvolve um trabalho sobre uma publicidade cidadã que sai um pouco dessa perspectiva do norte global. E aí, em 2017, a partir da Ana Melo, quando ela vai para o IMCR, ele tem um contato muito grande com pesquisadores da Colômbia e eles vêm com essa perspectiva da publicidade participativa que ainda está muito ligada a essa lógica do norte global, mas não é o que a gente faz aqui, na América Latina. E, mais ou menos nessa época, 2017, mais ou menos, a publicidade social latino-americana começou a crescer bastante. Então, a gente tem aí na Colômbia muitas iniciativas, mas na Colômbia também muitas iniciativas que mesclam essa pegada latina com a pegada... Ainda tem esse resquício da norte-americana, porque são muitas multinacionais que fazem publicidade meio existencialista, aquela publicidade que você chora. A nossa publicidade, a gente não chora muito, não. A nossa publicidade, na nossa publicidade, questões como humildade, como participação, como empatia, são questões políticas, porque, sem isso, a gente se afasta da base. E, sem base, não há publicidade social. É quase riscar o social da parte da publicidade. Então, no Brasil... Ah, mas no Brasil a gente é diferente. Não. Tem universidades privadas que trabalham com publicidade social reproduzindo essa lógica norte-americana, essa lógica que é totalmente pautada numa mediatização do norte global. O que a gente está tentando trazer aqui é um contato maior com quem? Com autores que se preocupam com a terra, com uma publicidade, com uma comunicação vinculada ao território, com o que traz a causa, com o que torna pública essa causa. Então, senão a gente fica igual se a gente ficasse tentando se encaixar o tempo todo. É igual o Barbero fala, ele diz assim, é sacrificar a vida para caber num modelo. E aí a gente rompeu com isso e está muito mais alinhada. No México também, recentemente, saiu uma tipologia, uma tipificação muito interessante, bem parecida com o que a gente faz. Já existe uma linhagem. A gente já está começando a investigar essas outras iniciativas que vem colulando por aí. E no LACOPES a gente propõe. Porque não é só uma teoria, uma epistemologia que a gente propõe. 5 minutos, Pátia. Pode passar, pode passar. É uma epistemologia... Esse daí é o eixo, mais ou menos, do que a gente vai trabalhar e eu vou mostrar para vocês logo depois e apresentar alguns resultados. A gente tem o viés contra-hegemônico, a gente tem técnicas muito parecidas com as do mercado, mas o fim é outro. A construção é outra. A forma de crescimento é outra. A dinâmica é outra, porque ela é extremamente dialógica e participativa para que haja realmente um resultado mais genuíno. A gente envolve a sociedade civil. A gente não entra nessa lógica tecnicista norte-americana de tornar público uma causa que eu quero. Não. A sociedade civil se envolve nesse processo e essa causa se dilata. Esse é o movimento contra-hegemônico que a gente trabalha na prática, mas pensa teoricamente, a partir da criação de vínculos e provocando sempre um engajamento político. Esse é o ponto. multi-metodológicos, trabalhamos muito com pesquisa interventiva, principalmente a pesquisação, quando o pesquisador vai ao local, trabalha junto, constrói e pode modificar os resultados desde que seja uma decisão coletiva. E fazemos também muita produção analítica dentro dessa perspectiva dialógica freiriana. Próximo, favor. Então, a gente tem um mapa, a gente propõe uma pesquisa, propõe conceitos que são divididos nesses cinco possibilidades que eu vou mostrar exemplos. Publicidade afirmativa, que é uma publicidade que visa o fortalecimento do território marginalizado e reforçando a identidade, fomentando a economia local e mostrando para o mundo o que aquela comunidade é capaz de fazer a partir de esporte, a partir de venda de produtos locais e as suas próprias atividades artísticas. Na publicidade comunitária, é mais ou menos parecido, mas é uma publicidade do local para o local, com o local, e nós, como agentes externos, participamos desse processo, mas não decidimos. E uma coisa muito importante, a técnica que a gente usa, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente produz com o material que a gente tem em mãos. Então, se a gente não tem um estúdio fotográfico, a gente faz com caixa de papelão. O que não pode é não fazer o estúdio fotográfico, a mesma implicância que eu tenho com o Zoom às vezes. Eu não posso ficar aqui morrendo por causa do Zoom com a pesquisa desse tamanho para mostrar, não dá. Publicidade social de causa, a gente tem se alinhado muito com a agenda 2030 da ONU e a gente trabalha com a circularidade de informação. Interesse público, a gente vem para se contrapor à publicidade do governo federal de utilidade pública, que é útil para eles, mas não é do interesse da população, e a transversal, quando a gente finalmente participa de editais e o mercado entra no circuito. Agora, Rafael, vamos lá. No flow. Pode passar a próxima. Mais. Publicidade social. Olha, pode ir, Ander. Esse daí... Mais um. Esse daí foi um mobiliza-se que a gente... Volta, volta, volta. Volta um, volta um, volta um. Esse daí foi um mobiliza-se que a gente fez, onde a gente chama a sociedade civil para discutir questões de gênero, questões que são atuais. A gente chama teóricos superimportantes da hora e a gente faz um siniclube no final. Próximo. Pode passar essa. Esse daí foi um sarau que a gente fez no final, que é a ideia do papo. Essa é uma publicidade comunitária. A gente foi para Caravelas, na Bahia, com os alunos, com professores, fez as oficinas e depois, com a produção das oficinas, a própria população na urna decidiu a logomarca da cidade. Pode passar a próxima. Esse é um projeto que a gente está fazendo agora com o Itaboraí. Esses olheiros, artistas, brilhantes, eles fazem uma solaria e algumas empresas ganham dinheiro em cima disso. Elas faturam. E que é legal, porque elas ganham porque são os atravessadores que passam e eles precisam desse canal para sobreviver. Por que não vender a partir deles? Também. Por que só depender de um atravessador? Por que só depender de uma grande empresa? Então, a gente está fazendo um e-commerce para eles. Está aí a primeira grande produção da Andrea Hecht. Pode passar para o outro. E a gente faz oficinas. A gente está fazendo muitas oficinas. Favela Cine Club foi um dos projetos que a gente fez. A gente fez cinco projetos incríveis no mundo da providência. Eles viraram nossos parceiros e atualmente estamos com essa campanha Nova Onda. Se tem a primeira onda, você tem a segunda, a nossa onda é nova. É uma onda de solidariedade. A gente está recolhendo a cesta básica. Eu recolho pessoalmente e levo para as comunidades. Queria, inclusive, agradecer publicamente a Dilson e Carla pelas doações. Pode passar. Na época de COVID, nós fizemos vários projetos. e tem dois chamados... Eu não tinha para terminar, Patrícia. Já está acabando. E tem dois que foram muito interessantes. Essa cartilha, esse zine que foi feito por MST que está servindo de material educativo e pedagógico para todos os acampamentos. E no Morro da Providência, de fato, as pessoas começaram a usar máscara e algo que salvou muitas vidas. A gente está em um novo processo. Um projeto que a gente fez para as empresas para as máscaras, para que as empresas estimulassem máscara. e o que a gente fez no Jacarezinho, fazendo personagens de acordo com o que o próprio personagem pudesse se ver, a gente já está acabando. Partindo para o final. Próximo. Ah, e aí, para fechar, a gente fez o Mobilize-se. Esse ano foi uma atividade do Intercom, que a gente fechou, fez o Mobilize-se online, fez na agenda acadêmica também. E os cursos que a gente dava presencialmente de diálogo com a sociedade, agora a gente também está dando online. Mais um para acabar. Isso aí que ninguém vai ler, óbvio. E é isso. Muito obrigada. A gente tem essas redes, essas redes funcionam graças aos alunos também. E é isso, gente. Muito obrigada. É isso que a gente faz. A gente tenta utilizar, montar uma teoria que funcione de base para uma metodologia de transformação social. Ah! Valeu, Patrícia. Muito obrigada. Tomara que as pessoas leiam a bibliografia, procurem os artigos que vocês produzem, porque é muito bacana. Além da capacidade de sistematizar esses vários eixos e alternativas, possibilidades de atuação em relação à publicidade, vocês têm uma relação, uma capacidade de aplicação e de diálogo com as comunidades, que é bem importante, porque a gente vê, para além da sistematização, a gente vê materialidade do conceito. Então, é uma contribuição muito importante. Na sequência, então, a fala é minha. Eu gostaria, aproveitando a deixa, finalzinho da Patrícia, em relação à fala, que a Patrícia fizesse essa minha intervenção em relação ao tempo. São 11h57, para quando eu começar a me organizar, 11h58, e você me chama cinco minutos, Adilson, quando der meio-dia e oito, e depois dois para finalizar, para eu fazer o caminhamento da minha fala. Tá? Pode ser, Patrícia? É muito corajoso. Pode. Vou botar no produto aqui. Estou controlando aqui também, Adilson, pode ficar tranquilo. Mais seguro, Maíra vai segurar. Maíra também, claro, Maíra está no suporte também. Eu não vou... Patrícia, desobrigada, então, da função, Maíra, tendo um papel aí, tranquilo. É, não tenho lembrado o tempo, vou ficar aí aproveitando, pô. Não, tranquilo, fica à vontade, pode relaxar, e eu vou entrar na minha fala aqui para apresentar e também trazer questões relacionadas ao EMEG e também na relação com o programa e com o tema geral do evento aí. Bom, gente, então, a minha apresentação como palestrante, ela parte desse meu lugar de fala aqui, desculpa aí o uso do termo, mas, enfim, só voltando à apresentação, meu nome é Adilson Cabral, e eu estou aqui na condição, então, de líder do EMEG apresentando a nossa proposta de atuação e até antes, inicialmente, a nossa Constituição. O EMEG, assim, diferente um pouco dos outros grupos, e aí não é uma questão de ser diferentão, não é uma questão de ser melhor nem pior, etc., mas é o que nos caracteriza, a gente tem menos cara de grupo de pesquisa nessa forma relacionada dos integrantes do grupo em relação a um tema comum, uma pesquisa comum, uma área de atuação comum, mas a gente é muito mais uma rede de pesquisa com articulação em torno de uma base comum de atuação, que é essa que nos coloca em torno do que eu vou falar um pouquinho depois, que são os processos comunicacionais emergentes. Então, começando do começo, naquela forma constitutiva de situar o EMEG em relação ao programa, em relação ao UF, o EMEG foi criado em 2005, então, logo entrei na UF e estava saindo quase do doutorado e trabalhando com essa referência do Stephen Johnson, que é um professor norte-americano e que trabalhou com um livro homônimo chamado Emergência, em que ele constrói essa referência de articulação que deu base à proposta do grupo que vocês vão ver. Bom, o grupo é constituído também nesse mesmo caminho, junto ao Departamento de Comunicação e também ao Diretório de Grupos do CNPq, então, logo começou, veio a se constituir o programa de mídia cotidiano, também é incorporado ao conjunto do programa de pós-graduação em mídia cotidiana. Então, a referência relacionada ao Stephen Johnson dá base para uma compreensão de processos comunicacionais nesse ecossistema, digamos assim, ou nessa pluralidade de adjetivos, mas que não só são adjetivos, mas são caracterizações desse processo de comunicação que são contra-hegemônicos, alternativos, independentes, populares, livres, etc., mas que ele vai trabalhar na relação com outras áreas do conhecimento, a proposta do livro dele é identificar processos constituídos de baixo para cima e de forma adaptativa, mas na análise dele ao longo do livro ele vai falar sobre determinadas áreas de conhecimento relacionadas à biologia, arquitetura, redes neurais, informática, etc., que analisam esse tipo de desenho de processos constitutivos de baixo para cima em formigas, cérebros, cidades e softwares. E lá para o final ele vai falar da comunicação e ele dá uma deixa que era exatamente o meu tema no doutorado, mas que também segue nessa articulação da comunicação comunitária com as políticas de comunicação, não só a parte legal, mas a parte de articulação, a parte de viabilidade, de continuidade, sustentabilidade dos processos e também por conta dessa articulação, essa relação da constituição de processos comunicacionais organizados de baixo para cima e de forma adaptativa, que foi meio que essa constituição desse fio condutor sem a pretensão de constituir uma linha de pesquisa especificamente, mas uma base comum à articulação das pesquisas das tantas pessoas que integram o Emerge, independente de serem pesquisadores, orientandos ou estudantes, orientandos de pós-graduação ou de graduação. O Emerge começou, a primeira formação do grupo foi extremamente relacionada a uma ação entre amigos, envolve, alguns seguem aí, amigos próximos, parentes, minha esposa integrante do Emerge, meu padrinho e minha madrinha de casamento são integrantes do Emerge da primeira formação e, além disso, melhores amigos que também, além dessa ação entre amigos, são também articulados, presentes, integrantes de ações conjuntas relacionadas ao movimento estudantil, lá longe, no século passado, o movimento pela democratização da comunicação também oriundo do século passado, mas desdobrado em várias composições e frentes, articulações, e uma presença que, na época, já 2005, a gente já estava meio que começando a integrar, assumir espaços dentro do meio acadêmico nas instituições de origem de cada um e também associações articuladoras de campos do conhecimento que nos conformam, comunicação comunitária, política de comunicação e também economia política da comunicação. Com o passar do tempo, alguns integrantes passaram a formar seus próprios grupos de pesquisa e temos aqui na mesa tanto a Ana Paula Bragalha quanto a Patrícia Saldanha, que foram, chegaram em determinados momentos à integral e também e também outros integrantes que, a partir das suas instituições de origem, começaram a formar, não a UF, mas começaram a formar também espaços de atuação de grupos de pesquisa também, a partir das suas próprias coordenações ou participação em atividades a partir dessas áreas de atuação de cada um. Então, isso possibilitou algumas eventuais parcerias, ações conjuntas ou complementares que acabam contribuindo para potencializar os campos do conhecimento e dar esse agenciamento mútuo, esse fortalecimento às pesquisas de cada um. Então, atualmente, a gente tem uma base na UF com uma professora que está, no momento, Afastada, que é a professora Andréa Medrada e, além de mim, o professor Marco Schneider, que está também na coordenação do evento mais geral aqui de Mídia Cotidiana. Temos professores de instituições de fora do Rio de Janeiro, tem uma professora que é justamente minha esposa, que é da Fundação Casa de Rui Barbosa e tem professores que estão no Rio Grande do Sul, Federal de Ceará, vários outros lugares e também contando com uma professora da Universidade de Córdoba na Argentina. Também integram como pesquisadores professoras, tem uma outra professora do Rio de Janeiro, Faixa, que justamente fez pós-doutorado supervisionada pela Andréa, que é a professora Simone Duvali, que também é do Rio de Janeiro. E a Renata Souza também, que é deputada estadual pela LERJ, ela foi também pós-doutorado, fez pós-doutorado com Andréa Medrado e o professor Sérgio Denícoli, que terminou também seu pós-doutorado comigo e é professor também em Portugal. E a gente está também, claro, na medida em que o nosso doutorado já está indo para o terceiro ano, os futuros doutores que formaremos, eles passarão também a integrar o corpo de pesquisadores do grupo. E a gente tem uma articulação grande com estudantes que são doutorandos, mestres já formados, mestrandos e graduandos. E também aquela coisa que a Patrícia também colocou, é muita gente, a gente acaba não colocando não, mas o importante é colocar que nessas articulações, nessa rede de pesquisa, um grupo, mas é uma rede de pesquisa, que a gente acaba se fortalecendo em torno desses grandes eixos de atuação, que são políticas de comunicação, comunicação comunitária, ativismo midiático, digital, competência crítica e infocomunicacional e também essas interfaces entre comunicação, cultura e informação e as pesquisas nossas, a gente constrói nossas de cada um ou eventualmente a gente trabalhando em certas parcerias pontuais, mas a gente acaba construindo esse diálogo com a sociedade, as produções acadêmicas etc. A gente tem uma base de divulgação científica, difusão das nossas atividades, pesquisas etc., que envolve Facebook, Instagram, YouTube e temos um site de divulgação científica e também de debates em torno dos temas que nos articulam, que é o Comunicação em Movimento, traz matérias noticiosas e divulgação de pesquisas e atividades integrantes. Desde o ano passado, a gente fez, pegou uma extensão do Comunicação em Movimento e a gente tem um quadro num programa de rádio relacionado ao Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, onde a gente também fala das nossas pesquisas e traz também ativistas relacionados à área de cultura e de comunicação. Tem como é novo. Obrigado, obrigado. Bom, a gente... Projetos mais recentes agora que estão em vias de acontecer e aí já fazendo um convite, a gente na terça-feira que vem, 10 horas da manhã, dia 30, a gente vai fazer uma live. Fica a EBC em defesa da comunicação pública, com a participação do colega querido Fernando Paulino, do LAPCOM da UNB, a Akemi Nittahara, que é da EBC e da Comissão de Funcionários, da EBC, o professor Pedro Aguiar, colega nosso do Departamento de Comunicação, e eu. E a gente vai fazer essa live como esquenta para um futuro curso, que vai acontecer quase que na sequência, de comunicação pública com o pessoal da Frente em Defesa da EBC. E aí tem uma programação longa, porque vão ser quatro dias, e a gente vai hospedar esse curso a partir do canal do YouTube do Emerge. A gente já realizou como o Emerge uma ação conjunta, quatro encontros próprios em que a gente sempre teve, não foi exatamente uma coincidência, uma determinação, mas a gente sempre contou com convidados internacionais. A gente, em 2007, fez um primeiro encontro e trouxe a professora Vick Maier para falar sobre processos comunicacionais emergentes e as políticas de comunicação. Em 2009, a emergência na comunicação com suas múltiplas experiências e trouxe o professor Eduardo Vize da Universidade de Buenos Aires. Em 2014, com o apoio, com a participação do Sérgio Denícoli, a gente fez o terceiro evento sobre a governança global na internet e trouxe um colega dele lá do Porto, o professor Luiz Miguel Loureiro. E em 2018, na Fundação Cássio Barbosa, em parceria com a Eula Cabral, minha esposa, que recentemente criou o grupo de pesquisa a partir da própria casa sobre economia política de comunicação e cultura, a gente desenvolveu, em 2018, esse quarto encontro, que foi sobre a emergência da comunicação comunitária e do ativismo digital por uma sociedade mais democrática e trouxe a professora Maria Sozinha da Segura, que também é integrante do Emerg, a partir da Universidade de Córdoba. Com a fundação de Cássio Barbosa, em parceria com o trabalho que a Eula faz, a gente realiza o colóquio de economia política de comunicação e cultura. Então, volta e meia, a gente está fazendo palestra lá, leva pessoas do Emerg para lá e também dessa rede mais ampla. E, no dia 28 de abril, a gente vai ter uma palestra também, onde, além de mim, da Eula, a gente vai ter a presença do professor Francisco Serra Cabaleiro, que é presidente da Olimpíc Federação. A discussão mais específica, tendo esses três, dois minutos que me restam, a gente fazer um... Dois minutos. Obrigado, Maíra. A gente fazer uma discussão mais ampla para trazer, e aí compreendendo que somos nós, integrantes do campo da comunicação, a gente compreender tanto essa dimensão do lugar do que a gente acaba chamando aqui de alfabetização midiática, informacional, de letramento midiático, informacional, para quando a gente alarga as dimensões relacionadas à comunicação, que a gente incorpore o termo de referência da Unesco mundial, global, que é o termo de literacia, é um termo que não nos é muito usual, mas que a gente está no Brasil, pesquisadores de outras áreas para além da comunicação, ciências sociais, mesmo o pessoal da informática e também comunicação, a gente usa para compreender espaços outros que não os efetivamente educacionais, para a gente compreender as dimensões da literacia e, por falta de tempo, vou jogar para o debate. e uma outra discussão que é essa nossa tentativa de uma relação mais ou menos incômoda, dependendo do viés, dependendo do momento que a gente constrói, que é justamente essa ausência de uma pesquisa em comum, mas, ao mesmo tempo, lidar com a ideia desse fio condutor que nos move, que nos referencia, que é do processo comunicacional emergente e compreendendo justamente aquela definição original que foi deixada pelo Stephen Johnson, essa ideia de baixo para cima e aí compreender nessas nossas relações com a comunicação comunitária, popular, alternativa, contra-hegemônica, até que ponto de baixo para cima e até que ponto ou de que forma a gente trabalhar o adaptativo, porque isso que nos relaciona, nos articula tanto com a questão da alfabetização, midiática e informacional, ou literacia midiática e informacional, quanto com a questão da compreensão do cotidiano no cotidiano desses ativistas e também da população que é articulada, mobilizada em torno desses produtos e processos de comunicação contrária à comunicação hegemônica que nos impõe um projeto contra o qual a gente quer se colocar e se posicionar. Gente, então, muito obrigado e vamos ao debate. E aí, já lembrando aqui, tem algumas questõezinhas colocadas no nosso debate. Peço a quem quiser fazer perguntas, por favor, coloquem as suas perguntas nesse espaço de Q e A, que seria question and answers, mas, enfim, a parte do Zoom que não foi traduzida, reclamem com seu Bill, tio Bill, e eu vou fazer uma dinâmica bem bacana que o Pablo fez ontem no webinar com o Guilherme Orozco, o querido Guilherme Orozco, que ficou bem afetado positivamente com as nossas perguntas, as nossas contribuições. Eu vou fazer duas perguntinhas a cada bloco e aí o pessoal que responde, responde, depois a gente vai a cada bloco de duas, tá bom? Então, a primeira pergunta foi trazida pelo Francisco José Daer Júnior para a professora Ana, é uma questão que realmente nos provoca sempre essa ideia de que, em primeiro lugar, ele gostou da apresentação e da temática estudada pelo grupo, reconhecemos a primorosa contribuição da primeira geração da escola da escola de Frankfurt, especialmente na sua crítica ao iluminismo, que desnuda a essência do Estado liberal e do próprio capitalismo. A racionalidade comunicativa em Adorno e Hohheimer, uma sociedade administrada que produz uma cultura afirmativa sustentada pela ideologia da indústria cultural, no entanto, não nos remete a uma limitação para pensarmos o problema da própria comunicação, em especial à publicidade, um ciclo que se encerra em si mesmo, o próprio Habermas, da outra geração da mesma escola, já apontara, e ainda vivo e atuante, já apontara esse possível limite e nos convida a pensar sobre o conhecimento emancipatório a partir da ação comunicativa. A publicidade, que também toca, induz e até faz revelar desejos que a gente sequer conhecia em nós mesmos, não poderia ser investigada por esse caminho, por pressupor inclusive questões relativas à intersubjetividade e a esse diálogo intergeracional e deixando a Ana Paula para trazer uma contribuição sobre. E, na sequência, a Renata Tomás parabeniza a Carla e todo o grupo pelas pesquisas. Ela lembrou de um estudo publicado ano passado pelo ITS, querido lá, Instituto de Tecnologia e Sociedade, dentro do próprio projeto Abiatan, creio, Ablatan, que mostrou que os jovens atingidos pela desinformação sem o conhecimento necessário em educação para a mídia não se sentem empoderados para enfrentar e combater esse ecossistema. Considerando que você, Carla, disse que as pesquisas do grupo vão refletir sobre esse contexto, queria ouvir um pouco mais sobre esse desafio para os mais jovens comumente pensados e representados como nativos digitais. Ana e Carla, por favor, Carla começando. Então, muito obrigada pela pergunta, Francisco. É muito, muito interessante. Eu já fui jogar no Google para pegar algumas coisas. É claro que eu conheço o Habermas, mas principalmente na sua discussão sobre esfera pública e esfera privada, as limitações da esfera pública nessa era capitalista colonizada ou a colonização dessa esfera pública. Achei ótima a tua contribuição, a tua pergunta, porque ela coloca para a gente essa contribuição de buscar a parte do método de pesquisa do Habermas. Então, já te agradeço por isso. Inclusive, já achei um artigo ótimo aqui, já está aqui aberto para mim. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, a nossa preocupação no ESC, a gente não vê no ESC como uma limitação estudar e denunciar o que a indústria faz. A gente não vê isso como uma limitação, a gente não vê também que também tem a ver com as escolhas. A nossa escolha não é principalmente estudar como as pessoas poderiam se emancipar dessas mensagens e ser cada vez mais críticas, embora esse seja o tema do nosso evento. A escolha do ESC é focar realmente na indústria, porque a gente considera que os poderes não são homogêneos, esses poderes são muito desiguais. O poder que o sujeito tem na leitura crítica de mídia, daí eu já estou até respondendo uma pessoa que pediu para a gente relacionar mais com o letramento midiático. O poder que as pessoas têm de fazer letramento de mídia é desigual ao poder que os conglomerados industriais e midiáticos têm de conduzir os gostos, orientar as recepções das mensagens. O ESC tem essa visão de que não é um poder igualitário de resistência. Então, a gente aposta muito nessa emancipação dos sujeitos, a gente aposta muito no consumo consciente, mas a gente sempre faz mil ressalvas para isso, porque se as indústrias, se não tiver quem denuncia as indústrias, se não tiver quem desvele o que está escondido delas, bom, primeiro que o letramento midiático, a emancipação do sujeito fica limitada, então, precisa ter quem faça esse lado da pesquisa que é fazer essas denúncias, é fundamental para ter o letramento midiático, para ter a emancipação dos sujeitos, e além disso, se a gente faz, se a gente não procura transformar as indústrias, a gente pode tirar delas a responsabilidade do que elas fazem, então, as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, e nesse sentido, é nesse sentido que a gente resgata a primeira geração da escola de Frankfurt com a teoria crítica, porque é uma visão que foi muito ecoada de que estava ultrapassada, teve muito a ver com o fato deles terem, eu já vou, não vou me alongar na resposta, tem muito a ver com o fato deles terem sido um tanto elitistas, na opinião de várias pessoas, inclusive na minha, nas teses sobre críticas à reprodutibilidade da obra de arte, mas esse método que eles colocaram, como você mesmo colocou aqui, que ajudou a fazer a dialética do iluminismo, ele é muito útil hoje, então, só para fechar para você, é muito, é, é, é só a gente ver a quantidade de parabéns que as marcas recebem, quando utilizam, quando se apropriam de uma causa social, a gente fez pesquisas nisso no ESC, a quantidade de compartilhamentos e parabéns e comentários valorizando aquilo e, é, é muito maior do que a percepção das forças, de dominar, das forças sociais que estão levando à construção daquele fenômeno de uma publicidade aparentemente mais legal e do quanto essa publicidade pode legitimar um sistema de opressão. Só de ter essas pesquisas, a teoria crítica já se mostra como necessária para ser resgatada, mas eu adorei, adorei, Francisco, a tua lembrança do Habermas e a gente vai colocar no grupo a questão da racionalidade comunicativa dele e ver se tem como a gente puxar alguma coisa, tá? E acho que eu respondi, né? Qualquer coisa eu falo mais depois. Beleza, Nia, Carla, na sequência. Oi, obrigada, Renata, pela pergunta. Então, é uma pergunta sobre o desafio de letramento para os mais jovens, né? Tidos como nativos digitais. A gente não usa essas classificações que vêm do marketing, né? Para categorizar gerações justamente porque elas empiezam a percepção do que é a condição de venil efetivamente, sobretudo em países como o Brasil, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o acesso à internet seria desigual, né? Dependendo da região que você esteja, da sua condição econômica, a gente não pode considerar que são nativos digitais todos que nascem, né? A partir dos anos de 2000. Então, a experiência é diferente. a gente não usa essas classificações, né? A gente fez em 2017 e 2018 pesquisas com grupos juvenis para compreender a dinâmica do consumo midiático que a gente percebeu que havia já naquele momento uma certa angústia com a dificuldade que eles demonstravam e perceber quais eram as mídias confiais, as informações confiáveis, quais eram os veículos desconfiáveis, ou seja, demonstravam uma certa o que você está apontando justamente aqui na sua questão, né? Esse sentimento de incapacidade, né? Eles estavam desempoderados nesse sentido para distinguirem a veracidade das mensagens e agirem a partir do que eles recebiam nas mídias. E, inclusive, um desses grupos que a gente estava analisando naquele momento eram grupos de estudantes universitários, estudantes de jornalismo. Então, observa-se esse grupo, né? que tem um altíssimo letramento mediático e informacional, já se sentia confuso diante dessa profusão de informações. Imagina outras juventudes que não têm acesso a esse universo, não conhecem suas regras de funcionamento, né? Eu acho bastante útil o mapa que foi produzido no marco da Comissão Europeia atrás da ESCENSO em 2009, em que eles estabelecem níveis para a compreensão do que seria o letramento mediático e informacional. O primeiro nível das capacidades individuais é o uso. Então, se a gente pensar no letramento como o uso das mídias, a gente cai numa mala comum que qualquer jovem utiliza, de fato, né? A gente vai ter uma certa homogeneidade, embora haja sim algumas diferenças nessa questão do acesso. Mas, se a gente for pensar nos níveis de aprofundamento dessa capacidade de utilização de crítica e de produção de maneira física responsável, a gente vai começar a perceber que há uma limitação, né? Então, a gente foi para um colégio aqui no Terói um colégio de altíssimo nível da rede federal e a gente observou que os jovens eram espertíssimos para interpretar as mensagens, entender os enviesamentos, mas eles não conseguiam chegar no nível do funcionamento das mídias, eles não compreendiam a dinâmica, né? Então, eu acho que há muito a se investir nessas gramáticas discursivas, né? No desvelamento das estruturas organizacionais e, sobretudo, há um desafio enorme no Brasil no investimento das condições ambientais, que esse mapa vai considerar como condições ambientais, para que se, de fato, tenha o alojamento de gesto informacional, se não houver acesso aos meios. Quando eu falo meios, eu falo desde jornais impressos, a gente tem verdadeiros desertos informativos no Brasil, locais em que não há informação circulando em jornais, né? Rádios, acesso à internet, sem dúvida nenhuma, né? Então, esse acesso é fundamental, é fundamental político, desenvolvimento mediático e formacional que, de fato, investam em educação. A gente tem hoje a BNCC, que tem uma abordagem muito coerente em relação a esse tema, mas o desafio para implementá-la é enorme no Brasil também, né? Com as desigualdades que nós temos aqui no país, na educação, inclusive. É necessário também que as mídias abracem essa causa, que investam em processos, inclusive, de transparência, para que a gente volte a ter uma credibilidade do que a imprensa e a imprensa em processo inicial notícia, porque a gente tem, de fato, uma caixa preta, uma caixa fechada, a gente não consegue penetrar nos meandros dessa produção mediática, de fato, é bem complexo. E também o que a gente vem fazendo aqui, que são movimentos da sociedade civil engajada na produção desse conhecimento, na formação de leitores e produtores críticos de mídia, esse é um desafio de todas e de todos nós, sem dúvida nenhuma, né? E aí, só para trazer o debate que o Pablo e o próprio Adiócio lançaram aqui sobre letramento, literacia, alfabetização, a gente observa que essas nomenclaturas, elas se associam também a tradições teóricas, né? A gente vem usando o nosso grupo de pesquisas letramento mediático informacional, que seria uma tradução para o media literacy, né? Mas na perspectiva de que a alfabetização no Brasil, o termo que é a união exclusiva é alfabetização, os documentos em língua portuguesa. O que a gente optou por não usar alfabetização? Aqui na tradição da educação tem um outro significado, é a existição de código. Os útios sociais são ligados ao letramento, então a gente vem usando essa nomenclatura numa perspectiva também de acompanhar o desenvolvimento aqui no Brasil. tem outras tradições aqui, a mídia-educação, a educação, então são tradições teóricas que apontam para formas de percepção do mesmo problema, que são distintas, obviamente elas não são a mesma coisa, né? Mas que trabalham no mesmo sentido, né? De uma educação para as mídias que empoderem os sujeitos, que eles dêem autonomia na perspectiva mais freiriana que você conseguir imaginar. Então, é um pouco isso. Bom, obrigado, Carla, obrigado, Ana, então, pelas respostas. A gente tem duas perguntas apenas, então, aqui, e eu queria propor uma inversãozinha, porque, na verdade, uma pergunta é dirigida para a Patrícia e a outra pergunta é dirigida à mesa de uma forma geral. Então, como a primeira é para a Patrícia, a Patrícia já poderia fazer a sua fala em relação à segunda pergunta, tudo bem? Então, eu vou começar. A Priscila, nossa querida, que está dando um suporte extremamente profissional, impecável em relação ao seminário, ela perguntou para a Patrícia a respeito das reflexões e produção do LACOPs, que tem como método principal a relação direta entre extensão e pesquisa. Sim, se sim, pelo trabalho em campo, que é evidente, a produção científica tem como foco a reflexão a partir desse trabalho que o laboratório realiza enquanto atendimento na relação com as comunidades, com as populações com as quais dialogam? Ok, essa pergunta é um. E, de um modo geral, o professor Pablo, querido colega, coordenador também, com a coordenadora do evento, pediu para que a gente, de um modo geral, desenvolvesse melhor a relação dos grupos, de cada grupo, com a educação crítica para a mídia e a informação. Então, Patrícia, por favor, começa, e aí depois a gente volta à sequência. Ana, Carla e eu. Bom, Priscila, muito obrigada pela pergunta, e é uma pergunta muito importante, porque realmente eu acho que às vezes gera um pouco essa confusão, por isso que eu abri já falando que a gente faz pesquisa e ensino e extensão. Uma das coisas que eu notava muito quando eu comecei a desenvolver esse tipo de pesquisa, essa proposta que foi muito, assim, rejeitada nos primeiros anos, eu fui insistindo nisso porque eu achava que não era possível que não tivesse uma possibilidade, assim, não era possível, por que aquela técnica é tão interessante, tão comovente muitas vezes e tão divertida muitas vezes, serviços, tivesse a serviço do mercado, que muitas vezes, e aí eu dialogo muito com essa pesquisa da Ana, que consegue muitas curtidas, que tem um engajamento técnico, que a gente nem sabe quem está engajando, né? Então, assim, não é possível, por que eu não posso usar essa técnica para tornar público uma causa, para tornar público uma situação, para chamar a sociedade para dialogar comigo e para a gente tentar resolver aquele processo junto. Então, assim, a extensão, eu acho, já era um braço da universidade que agora está tendo uma relevância muito grande e que eu não vejo o menor sentido, sinceramente, de não estender a sociedade civil, que é quem financia a própria universidade, onde se faz a pesquisa. Não tem sentido. Então, até para retomar um pouco aí o Habermas, ele vai falar, eu até peguei aqui um texto que eu estava escrevendo, ele tem um termo muito interessante, porque ele percebe essa modificação na sociedade civil, que era um espaço de debate, era um espaço de troca, era um espaço de tomada de decisão coletiva, era um espaço de interesse público, de defesa do interesse público que o nosso governo, por exemplo, já há alguns governos chamam de utilidade pública e eu me perguntava útil para quem? Útil para quem? Para quem está sendo útil essa decisão, por exemplo? Para quem está sendo útil, por exemplo, criar uma campanha, acabei de escrever um artigo junto com a Carla, a gente fez uma investigação de Covid, contra a Covid-19, educando, alfabetizando as famílias de como elas devem se comportar dentro de um universo que é totalmente distanciado da vida real, em que a gente vê quadros de insalubridade, a gente vê quadros de exclusão, de invisibilidade das maiores, de quem deveria protagonizar a cena e são invisibilizadas como, por exemplo, mulheres negras periféricas, que muitas vezes estão na linha de frente do Covid. Então, é útil para quem? Por que não trabalhar com interesse público e dialogar com a sociedade? Então, o Habermas, nessa época, ele diz assim, existe uma refeudalização da sociedade. Então, ele redireciona a discussão. Então, ele, quando vai falar de publicidade, ele tenta resgatar o tornar público, que é a nossa base também no LACOPs. Então, assim, a gente não faz assim, a gente fez lá um projeto e aí a gente vai refletir em cima desse projeto? Não. Também, mas não só. Mas a gente se pauta no acontecimento. E como as portas, de fato, do laboratório estão abertas ao movimento social, é uma porta aberta sim. Sabe vizinho, íntimo, do interior, você abre a porta e vai lá na sua casa, sabe o pedaço de bolo? É tipo isso que a gente faz no LACOPs. O pessoal entra e a gente compartilha. Então, a gente aprende muito porque o vocabulário que a gente usa, a gente é repleto de preconceito, assim, a gente aprende a dialogar, a gente tem uma troca dialógica, por isso que a gente usa tanto a pesquisação como a metodologia básica do Tiolan e usa a Cecília Peruso também, a gente lê muito a Peruso porque ela vai sistematizando um método para que a gente possa, de fato, desenvolver essa pesquisa sem perder o seu caráter científico. A fala de ontem do Orozco, tinha horas que ele falava e eu ia vibrando. Eu estava esgotada ontem, mas eu ia vibrando. Porque, assim, por que não humanizar uma pesquisa se é para o humano? Por que eu tenho que dar estatística de tudo se eu não consigo definir a ansiedade? Então, assim, como eu posso trabalhar com uma publicidade comunitária sem ir à comunidade? Então, necessariamente, nós trabalhamos com pesquisas em cima de acontecimentos, em cima de convites que nós recebemos, em cima de propostas que nós fazemos e não dependemos disso, refletimos criticamente, pensamos teoricamente, pensamos o fundamento, a base, visitamos autores centrais, autores clássicos clássicos da economia política, visitamos autores clássicos da própria publicidade, de que geralmente a gente discorda deles, geralmente, porque já vieram nessa pegada norte-americana de pensar uma publicidade que é só mercadológica, as perguntas feitas, até o Oroch conta a maneira como ele se refere à publicidade, é como se publicidade fosse dentro de refrigerante, não é, publicidade pode ser uma grande ferramenta política de tornar pública uma causa, a gente está numa crise, vai entrar numa crise hídrica, a gente já está nessa crise, quem é morador do Rio de Janeiro está craque nas duas minas aqui, a gente já vai faltar água e, ao mesmo tempo, a gente tem um discurso do mundo, um discurso mundial do lave as mãos sem água, essa população em deslocamento, imigrantes, essa população de refugiados, vocês imaginem o que é a pessoa ficar sem ela, isso precisa ser discutido, isso é do interesse, público, o imigrante, na hora que ele chega num lugar, por exemplo, temos uma comunidade de senegaleses em Niterói, enorme, trabalhando, fazendo arte, vendendo artesanato, de presença de Natal, todo o Senegal, que sensacional, foi o nosso sucesso, como que você sabe disso? Pesquisando, e não necessariamente a gente desenvolve o projeto, as dissertações de mestrado que a gente vem orientando e agora entrando no doutorado também, a questão do consumo consciente, eu acho já essa expressão esquisita, porque o consumo não é uma entidade, é o consumidor que tem que ser consciente, então, para o consumidor ser consciente, ele precisa ter um acesso, então, em relação, já pegando um pouquinho a questão do Pablo, a gente vai conversar, está conversando, mas eu vou mais nessa linha da Carla e a gente tem dialogado bastante na prática sobre o letramento, porque são formas de troca, são formas dialógicas, né? Então, a empatia, quando você trabalha o termo empatia, eu estou bem impressionada mais ainda, né, Paulo Freire, que eu fiz, eu fiz agora vários tops, eu participei do seminário aí para o Paulo Freire, então, o empatinho, o empatou muito, e o diálogo também, não é a conversa, eu não estou conversando com, por exemplo, um atravessador que vai ganhar 700, sei lá, 500 reais em cima de um vaso e o olheiro ganhar 35, 80, é errado, isso precisa ser discutido, isso precisa ser discutido dentro da sociedade, dentro da universidade, isso precisa ser pesquisado, precisa ter método para isso, então, assim, nós não aprendemos, assim, agora a gente faz um projeto, reflete em cima do projeto, não, a gente procura entender a estrutura da sociedade sem se afastar da base, manter um diálogo com ela, um diálogo para provocar um engajamento político, de transformação social, e de fato é possível, é muito cansativo, é muito esgotante, tem horas que você, né, porque você depende também da tecnologia, mas esse não pode protagonizar, a tecnologia não pode protagonizar, quem tem que protagonizar é o humano, não é possível, claro, a gente está fazendo o que nós estamos agora, da nova onda, que é a campanha lá, da arrecadação de cesta, porque as pessoas estão com fome, as pessoas estão com fome, só que a gente não vai botar na campanha que a gente vai fazer uma criança pedindo comida, não, a gente vai botar o seguinte, a cesta, alguém recebendo, nada de apelativo, porque não tem como apelar para uma barbaridade dessa, isso não tem como passar batido e se tornar comum, então, um outro ponto que é muito básico na nossa pesquisa é pensar o comum, então a gente parte muito para essa epistemologia mesmo, cunhada por Dardô e Laval, e dentro da mediatização, porque como a Ana disse também, às vezes a pessoa está ali naquele meio, ela não percebe que está nesse meio, tem que ter a denúncia, tem que ter alguma parte da pesquisa que faça isso, e tem que ter uma parte da pesquisa que parta para a ação, então eu acho que a UF está de parabéns, eu fico muito com, no outro dia eu botei até no nosso grupo, sabe, da linha 2, gente, a gente é muito sofrido, a gente trabalha sem parar, a gente está esgotado, mas a gente é feliz porque a gente tem esse grupo de troca, esse ambiente, entre tapas e beijos, às vezes, mas muito mais beijos do que tapas, porque a gente realiza coisas e pensa criticamente em relação ao que a gente está realizando, na prática, basicamente, os projetos que a gente faz geralmente têm um contato com uma escola pública também, então muitas vezes as pessoas convidam e a gente vai, a gente vai ao local e a base onde ocorre, por exemplo, o Taboraí, esse projeto que eles estão fazendo agora, por que não? Se a gente tem a tecnologia, se a gente pode botar uma louva, a marca é lindíssima e eles vão começar a vender o produto deles, tem a possibilidade de vender o produto deles a partir de um e-commerce deles, agora, como é que você pega o e-commerce e vai lá e está aí? Não, tem que sentar, tem que compartilhar, tem que preparar material, tem que falar numa linguagem que o outro entenda, muita gente pergunta assim, qual é a linguagem certa? Linguagem certa é que o outro entende. Eu não vou chegar lá fazendo situação teórica, o olheiro quer vender o vaso dele e é importante que ele venda o vaso dele, é importante que ele se emocione, ele não dá uma louva marca, que é prédio para um trabalho comunitário, ele dá uma louva marca bonita, se a gente tem esse know-how, se a gente tem esse conhecimento, por que não compartilhar? Por que não horizontalizar? Por que não ver o heterogêneo? Então, assim, eu retomaria, se teve essa refeudalização, vamos re-refeudalizar de novo, vamos rever isso e fazer... Só fechando, porque apareceram duas perguntas mais e ainda tem as respostas desse platform. Eu fico indignada. Não, tranquilo. Então, pode ir. Eu queria ter essa contribuição e dizer que a gente faz, a gente geralmente, as escolas públicas locais são a nossa base, mas a gente não faz essa reprodução bancária, não é isso. É troca, é círculo, é debate e é dessa maneira. Traz essas denúncias, muitas vezes, que eu vou até o Oeste, troco muito para a Ana, o que está acontecendo nisso. É isso aqui que é a verdade, é a verdade, é essa, Patrícia, é essa que é a verdade. A gente vai, manda, porque a pessoa tem a possibilidade de ver como aquela ilusão afeta a vida dela. Então, o trabalho que a gente fez com o MST, que o Pablo insistiu naquilo, foi lá, e o resultado que a gente teve, você vai na providência, todo mundo lendo o zine, por que eu vou mandar um PDF para eles? A gente manda de uma forma que a pessoa se beija naquela campanha. Então, é isso. Priscila, a gente faz tudo junto, mas pensa muito, estuda demais e, muitas vezes, populariza o rebuscado, porque é esse o nosso papel aqui. É isso que democratiza, é isso que mantém a troca. Gente, estica, eu monopolizei aqui, já vou desligar no microfone. Obrigada pelos perguntas. Tá, Joia Pathy. Obrigado, Ana, por favor. Ana, teu áudio não está ligado. Estou aqui, estou aqui. Não, estou aqui, estou aqui. Não, é que eu estava buscando também uns exemplos que, quando é palestra virtual ou evento virtual, a gente pode buscar, pegar a biblioteca, pegar, né? Então, eu estava fazendo aqui. Acho que o que cabe a mim agora falar é um pouco mais da relação das pesquisas com o letramento midiático, né? Então, só, vou falar bem rapidinho só o seguinte, que a importância, né, de, pegando o gancho com o que a Patrícia falou, a importância de fazer essas denúncias, né, que o ESC faz, isso é fundamental para o letramento midiático. E daí, eu vou mencionar aqui que o próprio letramento midiático é necessário, é necessário que os próprios pesquisadores se apropriem das metodologias de letramento midiático para poderem extrair também as várias camadas que estão escondidas nas mensagens e paralelamente poder partilhar isso com a população, né? Porque não vem, a gente não vai do nada sem ter se preparado antes para levantar o senso, para contribuir com o senso crítico das pessoas, né? Então, por exemplo, o Nando Malmelin, que é um pesquisador que a Patrícia Burroughs usa muito, um finlandês, ele tem um método de letramento midiático e ele vai falar, por exemplo, que é necessário fazer a literacia informacional, a literacia promocional, a literacia retórica e a literacia, não vou me lembrar do quarto ponto, mas isso está muito bem colocado no artigo da Patrícia Burroughs, da Mônica Machado e da Lucimara Hatt sobre publicidade expandida na Compos de 2017, tá? Então, essas próprias técnicas, elas buscam estimular a gente a canalizar o olhar, então, literacia informacional, eu vou olhar, eu vou olhar para as fontes que geraram essa pesquisa, por exemplo, e para as mensagens técnicas imediatas que estão ali, literacia promocional, eu vou olhar para os patrocinadores dessa pesquisa, para os parceiros atravessados nessa pesquisa, então, isso tudo, gente, também faz parte da teoria crítica, o que eu estou querendo dizer é que o ESC se liga com o letramento midiático, porque para poder estimular as pessoas à emancipação, ao letramento midiático, os próprios pesquisadores precisam compreender as sutilezas das mensagens midiáticas e de marketing, das ações de marketing, porque elas são tão bem pensadas que às vezes até para a gente fica difícil entender, daí agora eu vou dar um exemplo, por exemplo, o quadro Solidariedade SA do Jornal Nacional falando das várias doações das empresas, aquilo foi muito estranho, porque não se falava nome de empresas em matéria jornalística, daí de repente a Globo diz que pode falar, que vai abrir mão disso em nome do estímulo, as doações, mas espera aí, o que está por trás disso? A literacia persuasiva, retórica, quais são as outras pessoas, agentes sociais envolvidos nisso? E daí vale uma das principais doadoras, daí a gente vai, através dessa busca das sobredeterminações e das camadas, identificar, por exemplo, que existe um movimento social muito interessante que é um observatório da mineração e eles escracharam, as pessoas que coordenam isso e escracharam essa Solidariedade SA a Vale como doadora, porque ao mesmo tempo que ela estava doando, ela estava devendo cestas básicas para o pessoal de Brumadinho, devendo uma série de indenizações para o pessoal de Mariana, não estava se preocupando com a aglomeração dos funcionários. Então, como que isso chega no letramento midiático? Na minha opinião, através dos pesquisadores antes fazerem esse estudo da produção, e daí que a teoria crítica ajuda muito e a própria visão marxista do materialismo histórico, desvencilhar, entender quais são todas essas camadas é fundamental para a gente poder estimular o senso crítico no público, não é de chegar para eles e dizer olha, é isso, não, mas é a gente já estar com uma série de pistas para poder em oficinas puxar o debate quando as pessoas observam algum olhar positivo ou negativo sobre a marca. Então, as duas coisas para mim estão ligadas, o letramento crítico com a análise da produção, da indústria, essa denúncia que o ESC faz, daí eu falo pelo ESC porque eu estou juntando com o ESC essa pergunta, então é isso. Joinha, Ana, Carla na sequência. Oi, obrigada, gente, pela pergunta. Eu queria relacionar a minha resposta com a fala ontem do Orozco. Eu achei muito interessante ele falar que a gente não pode retratar os dialógicos dos algoritmos, de retirar os dados dos pesquisados e tornar aquilo uma espécie de commodity. E a gente virou essa chave há muito tempo no nosso grupo de pesquisa quando a gente entendeu que a gente não podia simplesmente observar o grupo que a gente estava investigando como se fossem ratos de laboratório, como se fossem objetos de pesquisa. Eles não são objetos, são sujeitos de pesquisa. Então, a gente incorporou essa percepção na própria metodologia que a gente aplicava nas pesquisas. A gente escolheu a observação do participante, que é uma metodologia que pressupõe a participação desses sujeitos e não os toma enquanto objeto, mas enquanto sujeitos ativos no processo. Então, desde as escolhas do que a gente vai produzir nas oficinas que a gente vinha realizando, os formatos, os conteúdos, tudo era decidido em conjunto com esse grupo de jovens que eram também nossos informantes de pesquisa. Então, a gente começou a conjugar na própria escolha metodológica e também teórica das nossas bases teóricas, a perspectiva de que esses sujeitos não podiam ser tratados de uma maneira qualquer. E, nesse sentido, a gente foi oferecer para eles oficinas. Então, seria uma forma de também levar a universidade a esses espaços e não simplesmente ir aos espaços, que era uma coisa que eu já havia ouvido desde minhas pesquisas sobre favelas também. As pessoas vão àqueles espaços, extraem informações, vão embora, nunca mais aparecem, não dão nem satisfação os sujeitos não sabem para onde seus dados foram, que fim tomaram, onde foram publicados, que análises foram feitas. E a gente também iria reproduzir essa lógica no nosso trabalho. Então, a gente trabalha junto com esses sujeitos de pesquisa, a gente volta ao campo para devolver as respostas e as análises feitas, a gente apresenta isso para esses sujeitos. Então, o trabalho é que a gente tem esse cuidado. Então, o letramento também é uma percepção a partir da qual você compreende esses sujeitos como sujeitos autônomos. E isso envolve um respeito nessa relação que está na base do letramento mediático informacional. Ele não é algo externo, mas ele é intrínseco a essa prática. E como a gente foi surpreendido pela pandemia no ano passado, a gente teve que produzir toda uma pesquisa online, através de survey, o que a gente resolveu fazer? E a gente está nesse momento agora também. Produzir, a partir dos dados que eles nos forneceram também, materiais informativos, não só a partir dos dados de pesquisa, mas também reflexões sobre esses dados, também na perspectiva de letramento mediático informacional. Então, produzir cartilhas, produzir folders, produzir materiais e devolver para esses sujeitos. Eles nos informaram seus e-mails, a gente tem um banco de dados de e-mails dos respondentes. A gente vai devolver para eles essas respostas a partir das análises que foram feitas em materiais que sejam acessíveis, porque o artigo científico circula dentro de um público muito restrito, ele não fala a linguagem dos nossos jovens e das nossas jovens, e a gente quer ser compreendido por eles, porque é importante que eles se apropriem dessas informações e que eles possam utilizar no seu cotidiano de maneira empoderada. Então, a gente vai devolver para eles também para outras instituições que trabalham com juventudes e tudo mais. então, eu acho que essa perspectiva ela deve guiar o nosso trabalho não só numa proposta mecanicista, mas ela tem que ser incorporada a própria forma de pensar pesquisa. Então, pensar pesquisa sobre a inteligência e informacional pressupõe esse respeito pelos sujeitos, pressupõe essa troca, pressupõe esse diálogo e o que a gente tem procurado fazer. Esse ano, a gente transformou o nosso projeto de pesquisa também um projeto de extensão, embora a gente já fizesse extensão, não tinha um braço de extensão, agora a gente tem, a gente criou isso esse ano e a gente vai começar também a desenvolver outras coisas para além das pesquisas, da observação participante, a partir da extensão exclusivamente. Eu acho que é um pouco isso. Joia, Carla, obrigada. Eu não tinha reparado que o meu som estava aberto aqui, meu desculpa se vazou alguma coisa, mas a gente está um tempo bem curto, faltando cinco minutos, e chegaram três perguntas. Eu pergunto aqui para o Rafael, para a base aqui do suporte, da proposta toda, se a gente pode dar uma avançadinha até 1h10, diminuindo o tempo do almoço da gente, porque no meu caso eu estou voltando duas horas, mas é importante para a gente ter um tempinho de fôlego para a gente dar esse retorno em relação às perguntas. No meu caso, o que eu vou fazer em relação à dinâmica geral da mesa e à minha resposta? Eu vou ler as perguntas, vou responder a anterior, brevemente, nesse tempo que eu tenho, no conjunto e já fazer os agradecimentos finais e aí depois eu passo de novo, vou inverter, aliás, não, Ana Paula, Carla e Patrícia estão na sequência das respostas, e também dos agradecimentos finais. Então, em relação às perguntas, a Monique coloca se as perguntas, se as pesquisas do Mídio Cotidiano são encantadoras e como são trabalhadas as discussões relacionadas à raça e gênero na articulação com as pesquisas desenvolvidas por cada grupo. A Ana Cristina, que eu acredito que lá no final do Sobrenome Brizola, é um prazer estar participando, queria que falassem sobre a possibilidade dessa perspectiva de interação da academia com a sociedade, principalmente na perspectiva crítica em relação às opressões sociais e para a transformação de realidade e como eles têm pensado essa interação com a população na propulsão dos letramentos críticos em informação e mídia. E a Maria Baiton, por fim, o Conep usa o termo participantes em pesquisa, ela gostaria de trazer o tema de levar as pesquisas, os conselhos de ética em pesquisa ou não e como vocês avaliam esse procedimento. Então, em primeiro lugar, eu acho que é uma questão mais abrangente, mais articulada com as duas questões, tanto de Munique quanto de Ana Brizola, essa perspectiva relacional dos nossos grupos e aqui especificamente eu já me respondendo como emerge, de modo geral, a discussão da educação crítica e aí, dentro desse contexto, a relação academia-sociedade e a relação necessária determinante das questões de raça e gênero. Então, assim, na minha fala, e aí eu fui extremamente breve porque foi logo no finalzinho quando eu falei das questões mais conceituais e também de uma certa forma e é o que eu queria chamar a atenção realmente político-epistemológicas, na compreensão justamente desses termos alfabetização e letramento em relação a termos que, por exemplo, o Marco Schneider e o pessoal do IBICT lá trabalham mais diretamente da questão da competência crítica infocomunicacional e da questão que é do alinhamento geral da Unesco Global e que os nossos colegas lusitanos utilizam que é da questão da literacia midiática informacional na linha no alinhamento com o termo em inglês mas com o termo também que a gente a partir do campo da comunicação na interface não só interface interação interdisciplinaridade nessa perspectiva com a educação a gente precisa compreender na relação das nossas pesquisas compreendendo que o lugar e aí quando é o caso o lugar para além do ensino para além dessas construções relacionadas ao espaço da escola e ao processo ensino aprendizagem no âmbito da escola ele precisa se dar numa relação que é mais ampla do que o escolar logo as questões relacionadas e o território digamos assim conceitual relacionado da alfabetização relacionadas ao letramento não se bastam e aí a dimensão da literacia no sentido dessa abrangência de espaços de construção de compreensão das pessoas da população em geral de grupos específicos com o conhecimento com as suas relações socioculturais políticas econômicas também ambientais também tecnológicas e aí voltando a uma dimensão importantíssima que é a que o Pablo levantou a bola da educação crítica e do pensamento crítico e aí de uma compreensão que bom a gente vem acompanha essa discussão desde o tempo que eu era estudante de graduação que era leitura crítica em comunicação projeto que foi levado à frente pelos professores Esmar de Oliveira Soares o Juan Manuel Moran e o Adilson Citelli meu xará querido e que tinha uma relação justamente de compreender o que a mídia produz para estabelecer uma crítica e a linhagem nossa da comunicação comunitária articulada política de comunicação e tendo uma visão sistêmica é justamente para além da crítica compreender uma escrita crítica e compreender a apropriação dos meios e compreender também a capacidade de construção desses meios numa perspectiva de uma base legal estrutural legítima reconhecidamente a partir do Estado e também na prática na relação com as pessoas e aí constituindo esses laços socioculturais de compreensão maturação retroalimentação desses espaços nos âmbitos comunitários é claro que é mais complexo do que eu poderia falar numa fala extremamente breve mas que é a contribuição em relação a essa crítica mais ampla dentro da qual se compreendem obviamente relações diretamente compreendidas em relação às questões de identidades de um modo geral identitárias de um modo geral não apenas raça-gênero a compreensão de que toda a criticidade relacionada à compreensão da comunicação hegemônica e da afirmação de uma política que nos oprime e nos explora tem uma dimensão estrutural relacionada ao patriarcado e relacionada ao racismo então é intrinsecamente ligado ao capitalismo até tinha uma pergunta e aí vou fazer uma provocação aqui no embalo da minha resposta para a Ana quando ela fala de violências do capitalismo e quando seria uma redundância porque o capitalismo ele traz em si essa construção essa dimensão de expropriação e não de apropriação e de colonização como foi falado bastante ontem em relação à apresentação do Orozco de colonização não apenas de dados não apenas do que a gente produz mas da gente mesmo no nosso cotidiano dos nossos rastros das nossas identidades sentimentos e expectativas então a dimensão crítica e sistêmica num processo educacional que é transversal e para além do âmbito do ensino ele precisa ser compreendido no âmbito da comunicação crítica nessa perspectiva numa perspectiva de literacia que a gente se coloque como construtor relacional no contato com as tantas diversas comunidades grupos organizações e movimentos então essa é a questão e mais especificamente essa relação aí Maria Baiton com a discussão do comitê de ética é sempre uma relação de amor e ódio amor pela necessidade do estabelecimento de princípios éticos mas a compreensão de que essa construção conceitual ela é oriunda de um campo de uma área maior do conhecimento em relação a qual a gente não faz parte mas essa dimensão claro ética no sentido de exposição de pessoas nomes e lugares etc a gente tem um cuidado em relação a construção das nossas pesquisas ao mesmo tempo uma discussão em curso nesse entendimento do que você fala de participantes em pesquisa levar uma dimensão de compreensão de um comitê de ética que vai fazer o julgamento enquadramento em relação a um debate que as diversas áreas em torno das humanidades elas não têm tanta incidência em relação à construção do processo decisório da produção científica e aí mais detidamente em relação a esse processo decisório na ciência brasileira então também é uma outra discussão que precisamos em conjunto e estou falando não só da área de comunicação como também de humanidade que a gente precisa estar atento e também incidir fazendo as devidas dosagens para que a gente não seja vítima de exageros é isso gente então é passar aí para a resposta da Ana e aí agradecer claro a todas e todos pela presença continuidade e a gente né bom papel também de mediador mas a gente vai continuar depois da programação às duas horas com os grupos de trabalho né mas ainda temos mesa então vamos lá Ana Paula vou ser bem rápida tá primeiro começar por essa da Ana Cristina porque é bem rápida para responder e na verdade a Patrícia já respondeu essa ligação com a sociedade a gente faz muito através da extensão e da divulgação científica dos nossos trabalhos né então no caso do ESC através da parceria com o projeto de extensão da Patrícia Burroughs na UFRJ que é a publicidade observatório da publicidade expandida ela faz muitas oficinas em escolas justamente aplicando na metodologia do Malmeling e a gente fez algumas vezes já foram várias escolas no Pedro II a gente fez em várias várias vezes no Maitá e é a coordenação da Patrícia Burroughs mas o ESC e o Contados tá ali ajudando no que pode né então é o projeto de extensão liga muito a universidade a sociedade e a divulgação científica dos trabalhos através de sites redes sociais blogs e não só de artigos acadêmicos palestras que a gente dá sobre trabalhos esse evento é uma forma de ligar com a sociedade embora a base da sociedade que não tem acesso à internet e não tem tempo pra 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 fazer isso não vai estar aqui né tem que se preocupar em comer em trabalhar em arranjar comida mas então a gente tenta buscar outras formas e sobre a pergunta da Monique é um interesse muito grande do ESC estudar subrepresentações das das minorias sociais ou das maiorias minorizadas é muito tá muito presente no ESC em função das pesquisas de vários integrantes como por exemplo o Pedro Santos né que estuda exatamente isso a questão do protagonismo negro porque que tem quais são as as razões que estão que fogem a luta do movimento do movimento negro ou dos movimentos negros e daí só pra dar um exemplinho e a questão de gênero também fortemente é várias várias pesquisadoras trabalham com isso a Samara Bruxado a Beatriz Mexer que eu não citei porque ela não tava no nosso chat tinha pedido tinha saído mas Beatriz Mexer mestranda do PPGMC também tá no ESC e só pra só pra dar um exemplo como que a gente contempla isso né denunciando vem a gente de novo né com a parte da crítica denunciando as sub representações latentes ali daí por exemplo um artigo que eu recomendo foi esse que saiu esse ano na revista Esperas a invisibilidade das pessoas negras na publicidade pegando a campanha da Trivago vou ser bem rápida a primeira vista parece uma publicidade super contra estereotípica até eu caí nessa eu falo isso por isso que eu estudo isso porque a gente cai a gente cai mesmo quando tá super crítico e lendo a Sueli Carneiro com a ajuda do Pedro né com a ajuda da Samara lendo lendo a Collis lendo a literatura né a Gonzales a Lélia Gonzales lendo a literatura feminista e antirracista o que a gente percebeu ali muito muito numa troca eles falando pra mim e realmente maravilhoso é e pegando a Sueli Carneiro a pessoa negra tá ali protagonizada a partir do momento em que ela acende socialmente a partir do momento em que ela pode curtir as férias a partir do momento em que ela pode ter uma 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 casa de classe média alta e a Sueli Carneiro fala exatamente isso então essas essas nuances que passam desapercebido é o que a gente faz no ESC a gente fica lá catando pelo em ovo porque tem muitos muitos pelos e é assim que a gente trata a questão da da subrepresentação versus representatividade no ESC buscando as falhas e claro discutindo as alternativas Carla na sequência vou falar brevemente sobre o tópico que a Monique trouxe porque eu já falei bastante sobre a nossa relação com a sociedade Monique a gente tem estado atentos e atentas a essas questões que dizem respeito à raça classe gênero nas pesquisas como a juventude a gente ainda não conseguiu digamos que um olhar específico em pesquisas específicas para tratar desses temas então o que diz respeito ao cotidiano de meninas negras por exemplo ou dos homens negros que são questões muito específicas a gente não conseguiu ainda direcionar as pesquisas para tratar desses temas que dizem respeito a essa interseccionalidade mas a gente tem estado atentos e atentas a como isso emerge nas nossas pesquisas que acho que é o primeiro passo a gente tem uma outra linha de pesquisa das representações de grupos que são subalternizados e que a gente enfoca especificamente esses temas e eu não trouxe isso para o debate hoje porque eu vim mostrar uma outra pesquisa mas a gente tem uma linha de pesquisa e a gente está estruturando agora um grupo de estudo justamente ligado às questões de cárcere tanto de homens quanto mulheres encarcerados e suas famílias em que a gente vai tratar especificamente das questões interseccionais ligadas às representações de BNIs bom, aproveitando já vou me despedir dessa mesa maravilhosa agradecer muito aos colegas e aos colegas por essa partilha hoje pelo público generoso pelas perguntas que nos trouxeram que nos fazem pensar nos fazem refletir e contar com a ajuda de vocês sempre para a gente caminhar porque pesquisa a gente não faz individualmente pesquisa é um trabalho coletivo ainda que apareça no fim das contas um nome no artigo mas por trás daquele nome no artigo tem um conjunto de pessoas que nos auxiliam e que nos mandam para frente que nos planecem dados que partilham conosco que criam redes e a gente precisa valorizar cada vez mais isso em detrimento desse produtivismo escravizante de um sistema que nos oprime e que a gente muitas vezes embarca de maneira física então obrigada a todas e a todos que vieram compartilhar com a gente hoje a gente está recebendo uma comunicação da coordenação para fechar mas aí por favor sua falinha de dois minutos e já com uma despedida em nome da mesa vou botar aqui no tempo já olha só gente eu queria eu vou responder bem rapidinho até botei que dois minutos está marcando eu acho que em relação a harmonia que quando a gente tem uma linha que é a publicidade social de causa ali é um espaço onde a gente de fato traz essas questões ligadas aos movimentos sociais ligadas às questões que estão colulando por aí eu não vou repetir tudo que o Adilson falou que a Carla e que a Ana Paula falaram mas assim a gente tem realizando de fato que muitas pesquisas teóricas nesse sentido a gente usa uma pesquisa mais prática já respondendo a Ana Brizola é quando a gente faz a pesquisa ligada à publicidade social afirmativa publicidade social comunitária e também a transversal porque são os editais que muitas vezes fomentam projetos muitas vezes fazemos projetos sem fomento agora Ana um dos pontos centrais eu acho que é um termo que você usou na pergunta quando você fala da interação com a sociedade a gente entra muitas vezes estabelece o primeiro contato pela interação mas a gente se fortalece na vinculação porque é na vinculação que o comum pode ter um novo sentido ele entra numa perspectiva crítico-cognitiva muito mais potente do que uma breve interação técnica por exemplo não é um engajamento técnico é um engajamento político cívico então eu queria agradecer vocês em relação ao Conep sigo a mesma linha do Adilson sem exposições essa é a nossa preocupação humana e social com a pesquisa de preservar e crescer coletivamente um beijo para vocês muito obrigada pela oportunidade e desculpe que eu falo pelo tucuvelo como diz a outra tá bom um beijo obrigada Adilson obrigada Renata obrigada e nos preparar para o retorno aos GTs que será às duas horas da tarde muito obrigado com isso encerro a nossa mesa de hoje muito bacana e também comida para pensar como diria a expressão anglo-saxã e food for food gente obrigado aí um abraço boa tarde que venha comida para todos que venha comida para todos beijo e saúde tchau 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 prazerzão livre